Estamos no ar? Que beleza, bem-vindo ao Pode Ser, muito bem, que é o meu podcast. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e também acione o sininho para você receber as notificações. E o Pode Ser Hoje pode ser investigativo, pode ser traição, pode ser amante, pode ser o desvendar de um grande mistério. Eu estou recebendo hoje a Patrícia Carani, que é detetive particular. Ela também cria conteúdo para a internet, formada em Direito e trabalha como investigadora. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Que isso, eu que agradeço o seu convite e eu sou muito curioso nesse assunto, porque investigação, filme de detetive é uma coisa que sempre me mexeu comigo. E não é só com você não, viu? Com muita gente, né? Muita gente, muita gente. Quando eu falo que eu trabalho com investigação particular, nossa, o olho das pessoas brilham, elas já querem saber tudo. Me conta, me conta, me conta. É muito legal. É uma coisa que vem da infância da gente, não vem? Também. Será que é a culpa do Sherlock Holmes que a gente vem nessa... Eu acho que sim, eu acho que sim, porque olha, é bem instigante, né? Se você tiver numa mesa, num jantar e ninguém sabe que você é investigadora, e de repente você abre, comenta com as pessoas, não, a minha amiga Patrícia é investigadora. Acho que na mesa todo mundo, você vira o foco e começa a perguntar pra você. Eu viro o foco. E os maridos ao lado começam a suar frio. Aí os maridos começam, vamos embora, vamos embora, tudo certo. Não, isso não é só pra quem não conhece, pra quem não conhece também, porque quando eu chego tem uns amigos que falam assim, vem a Patrícia, se ela não tá com discuta, se ela não tá com câmera, se ela não tá investigando alguém. Você sabe que eu fui, acho que fui na Áustria, no ano passado eu fui fazer uma viagem, e lá tinha uma, pra você ver como que é interessante, né? Uma loja que era sobre espiões, assim, sobre detetives. Na Áustria? É, é sério. E a loja tava lotada. E eu entrei lá, comecei a conversar muito com a mulher, vendo as novidades, o que tinha, que câmera escondida, né? Como é? Câmera escondida, que câmera que existe, que microfone que existe, caneta que grava, relógio que grava, óculos que você grava. Eu falei, bom, o que tá aberto ao público, não deve ser uma grande parte do que tem pros investigadores, né? Não. Tem muita coisa que a gente não conhece? Tem. De equipamento? Tem muita coisa que vocês não conhecem, e até mesmo é o segredo do sucesso do investigador particular. É. É aquela coisa que a pessoa também não sabe, o que a gente faz pra conseguir muitas informações, muitos equipamentos que a gente usa, que não pode passar, né? Inclusive eu trouxe aí umas coisinhas, né? Ah, você trouxe umas coisinhas pra mostrar? É, eu trouxe umas coisinhas que pode ser mostrada, mas detalhe. Não necessariamente as câmeras vão estar aonde nas coisinhas que eu trouxe. Ah, entendi. A gente pode montar, inclusive até pra fazer uma campana, na hora que tá fazendo a campana. O que que é campana? Campana... Seguir, filmar, fotografar, fazer a rotina da pessoa ali, em tempo real, entendeu? Troca-se os agentes na hora que estão acompanhando, assim, de hora em hora, a pessoa nem desconfia. Nem desconfia, não. Vamos começar do começo, então. Quer dizer que você descobre traições também. Traições... Bom, traição é o carro-chefe. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Quem mais procura? Procura mais homem ou procura mais mulher? Olha, num relacionamento hétero, homem e mulher... Ah, sim, claro. E num relacionamento homo? Agora tem muitos relacionamentos, né? É, num relacionamento hétero, homem e mulher, ainda é a mulher. Ainda é a mulher. Ainda é a mulher que procura mais pra investigar o marido. Ele tá falando que vai jogar futebol, isso é verdade. Muitas vezes. Fala que vai jogar futebol e não vai. É, teve uns casos aí que vai jogar até com o amigo. Olha... Ah, é? É. Vai jogar com o amigo dentro do motel. Dentro do motel? Quer dizer que a mulher é casada, tem um relacionamento hétero e quando descobre, ele tem um relacionamento homoafetivo com outra pessoa. Com outro... A decepção é maior pra pessoa ou não? Como que você já percebeu? Bem maior. Bem maior. Porque inclusive teve uma vez que a mulher chegou pra mim e falou assim, Patrícia, ia ser tão mais fácil se eu soubesse que ele tá saindo com uma mulher. Ia ser mais fácil. É mesmo? Então tá, mas você ia se separar? Não sei. Ah, entendi. Não sei. Porque talvez ela estava preparada pro perdão. Eu acho que ela tava... E nesse caso ela descobriu que o desejo dele não era ela. Realmente a decepção pode ser um pouco maior. Muito maior. E você faz um trabalho também de psicóloga nesse caso? Porque você entrega a notícia ruim, né? Ah, então é... Não é que a notícia... A pessoa foi procurar, né? Sim. Foi procurar. Sim. Eu acho, Patrícia, que algumas pessoas que procuram você, depois não pode ter um arrependimento por terminar o relacionamento. Poxa, se eu não ficasse sabendo, se eu não descobri, será melhor não descobrir do que ir atrás? Será que não tem isso também? Então, a pessoa, quando ela chega até mim, ela já passou por muita situação. Entendi. A maioria das pessoas já passaram por muitas traições, já estão, assim, no limite. Literalmente no limite. A maioria. Entendi. E a maioria, Paz, não separa. Não separa? Não separa. Você sabe que eu tive uma história dessa, Patrícia, que um amigo meu acabou se separando, tal, me contou a história, tal. Eu fiquei muito revoltado com a história que eu ouvi e falei, pô, tem que separar mesmo, porque essa pessoa não presta e tal. Falei, assim, na emoção, né? Porque eu fiquei muito sentido com a história toda, né? Com a sacanagem que ele estava passando. E depois eles voltaram e eu fiquei super mal. Eu fiquei mal na história. Então, aquele ditado que briga de marido e mulher... Literalmente não se mete a colher. Não se mete a colher. Literalmente. Você separa muito bem a profissional... Com certeza. ...da pessoa. Com certeza. Nenhum palpite, nada. No meu pessoal, não. Extremamente... Amigos. Amigos. Eu não faço investigação para amigos. Ah, você não faz? Não faço. Não faço. Ligada à área conjugal, não. À área de traição, não. Faço outras coisas. E já algum amigo já te pediu? Já. Não é possível. Inclusive, teve uma amiga que me pediu para investigar o marido dela. É. E eu aconselhei ela a não investigar, conversar com ele e tal. E ela, não, Patrícia, porque eu quero pegar, porque eu quero pegar, porque me dá uma escuta, me dá um rastreador, eu quero pegar ele. Falei, olha, eu não vou te passar. Eu não vou... Se contrata qualquer outra pessoa, mas eu não vou fazer. E aí, ok. Aí passou uns dias, para mim estava tudo certo, né? Veio o marido dela na porta da minha casa me xingar. Ah, por quê? Porque ele achou que eu tinha feito para ela a investigação. Ela contratou outra pessoa, sei lá quem que ela contratou, colocou escuta dentro do carro dele e pegou a traição. Pegou a traição. Não fui eu que fiz. E não fui. E eu era amiga dos dois. Eu falei, gente, eu estou falando que eu não fui. Não fui eu quem fez a investigação. E ele ali na minha porta, ligado comigo, eu falei, não fui. Não fui. Eu juro para você que eu não fui. Não fui eu que fiz isso. Então, se você está fazendo coisa errada, se vira lá com a sua esposa. Não vem. O problema é de vocês, não, meu? Eu não tenho nada a ver com isso. E eu já... Muitas vezes eu falei para você e para ela que eu não faço investigação para conhecido, para... E principalmente conjugal, para amigo, eu não faço. Você é casada. Então, eu levei uma coisa que eu não fiz. Uma culpa que eu não tinha ali, né? Você é casada? Não. Não é casada. Eu fui casada. Você foi casada. Fui casada por muitos anos. Tenho três filhos, uma neta. Mas não acabou o relacionamento? Por que você fez uma investigação? Acabou o relacionamento por causa de uma traição. Mas, como eu falei, eu não trago isso para mim, né? Eu não faço... Se eu desconfio, eu separo, né? Entendi. Tem dez anos que eu me separei, mas não foi porque eu investiguei. Ah, entendi. Você não fez uma investigação para você. Não. Qual é o perfil das pessoas que buscam o seu trabalho de investigadora, de detetive? O perfil, geralmente... Primeiro, é mulher. A maioria é mulher. A maioria é mulher. A maioria é mulher que me procura. É uma classe social mais alta porque o trabalho é bem mais caro. Posso perguntar para você? Claro. Quanto custa um trabalho de investigação? O trabalho de investigação gera em torno de cinco a quinze, vinte mil reais. A partir de cinco mil reais. Depende do tempo que você investiga? Por exemplo, se você estiver fazendo campana, não pegou nada. Aí, outra campana, não pegou nada. Grampiou lá o carro, colocou nada. Demora dois, três meses. Isso aí tem a ver com custo também, não tem? Tem a ver com custo. Nós temos um pacote mínimo de uma semana, cinco dias para fazer uma investigação. Não pegou, a gente estende e os valores vão aumentando. Qual foi o caso mais longo? Quem foi o MacGyver que demorou mais tempo para você descoberto com a boca na botija? No caso de traição, acho que o caso mais longo que teve foi acho que uns três, quatro meses. Três, quatro meses. Demorou? Sim, demorou. Mas aí você quando entrega para a pessoa que te contratou, né, vamos supor, eu sou uma mulher, estou me sentindo traída, estou percebendo que meu marido está chegando em casa, já não liga mais para mim, porque o homem muda. Demais. Muda, né? Demais. Você pergunta isso também na conversa com a pessoa. Ele mudou? Na conversa, sim. É, tem toda aquela parte psicológica, né? Tem. Eu preciso entender a situação, a rotina, ver o que está acontecendo, para ver, conforme essa conversa, eu já vejo até quanto tempo vai durar para eu pegar aquela... Entendi. Ele mudou, quais são as três perguntas principais? Ele mudou? Ah. Tem feito sexo com você? Comportamento, qual que é? É, tá. É, celular. Celular. Tá escondendo o celular? Tá, tá escondendo o celular. Tá escondendo o celular, tá dormindo com o celular embaixo do travesseiro. E as mensagens de WhatsApp? Quando você abre tem alguma ou não tem nenhuma e tipo assim, queima de arquivo total, né? Quer dizer, se o cara paga tudo também é suspeito. Mudança de horário. É. Mudança de horário também é... Mas as pessoas não tem horário que traem mais? Por exemplo, assim, usa o horário depois do almoço, a tarde... Horário do almoço. Horário do almoço. É, na ida para o trabalho, é no horário do almoço e na saída do trabalho. Isso para quem tem uma rotina e tem um horário fixo de trabalho. Tem gente que não tem horário fixo de trabalho e não tem rotina. Aí fica naquele meio que ele está fora de casa. Entendi. Então, uma investigação até ter um resultado pode custar de 5 mil, se for muito rápido. A partir de 5 mil reais até 15, 20 mil reais. 15, 20 mil reais. Vai, vai, vai. Vai bem demora. E qual foi o caso, sei lá, mais bizarro que você descobriu? Você falou, não, não é possível. O meu tino de detetive era outro. Falhou. Eu achei que ia, sei lá, e de repente o cara ia sair com uma loira. Não, mas era a cunhada. Sei lá. Sim. Mas familiar acontece muito da gente pegar traições no meio familiar. Como no meio familiar? Entre pessoas? Cunhado, saindo com cunhada. O marido da minha cliente estava saindo com a mãe dela, com a sogra. Você está brincando. Ele estava tendo um caso com a mãe dela. Com a sogra? Sim. Sim. Então, cada investigação a gente descobre coisas assim que falam, nossa. Mas espera aí, qual que é a reação da pessoa, da filha, quando descobre que amante do marido é a mãe? Aí não gera só uma separação conjugal. Gera todo um dano psicológico. Gera uma separação familiar. Sim, familiar, dano psicológico. E nesse caso, inclusive, ele largou da minha cliente e assumiu o relacionamento com a mãe dela. Assumiu. E depois de uns anos, isso já faz muito tempo que eu peguei. E depois de uns anos, ela acabou perdoando a mãe, casando de novo. E hoje eles têm um relacionamento todo mundo junto. Mas teve essa situação de... Quando nasce um filho, ele é avô da criança. Ah, vira uma bagunça. Vira uma bagunça. Que bagunça. É, é complicado. E por que você entrou nessa história de ser detetive? Como que começou tudo isso? Por quê? Eu acho que a culpa foi daquele comecinho lá, que a gente começou lá, do Sherlock Holmes. Porque eu sempre gostei muito de filmes, de ficção, de filmes de detetive particular, de investigar. Eu sempre gostei muito disso. Entendi. Então, mas era tipo uma fascinação. E eu falei, vou fazer direito, vou seguir carreira pública. Mas aí depois chegou uma hora que não tinha mais como eu fugir. Porque eu comecei numa brincadeira. Eu brincava. Tipo, minhas amigas, vamos investigar. Ai, tô desconfiado do meu namorado, não sei o quê. Vamos atrás. Vamos atrás. Ai, meu pai tá... Vamos atrás. Ah, fulano, não sei o quê. Vamos atrás. Chegou uma hora que daí... Ai, chama a Patrícia. Não, vamos chamar a Patrícia. Vamos chamar a Patrícia. E eu sempre gostei muito dessa coisa de peruca, de ir atrás, de saber o que tava acontecendo. E é uma coisa bem bacana. Quer dizer que você também se disfarça? Eu me divirto. Até hoje eu me divirto com a investigação. Eu adoro. Pra mim é uma diversão. Você já sentou no restaurante frente a frente com alguém que estava traindo assim, você de peruca, tal, olhando pra pessoa? Já, muitas vezes. Muitas vezes? Muitas vezes. Foram poucas, não. Foram muitas vezes. Muitas vezes. O camarada acha que tá ali tranquilo, que não tem ninguém, que ali é um lugar... É safe, um lugar seguro pra ele. Segura. Mas na verdade você tá ali como detetive. Está em outra cidade. Não é uma cidade da família, está em outra cidade, outro local, nada a ver. E eu pegando todas as imagens. E você grava isso ou você fotografa? A gente filma. Filma? Filma tudo isso. Filma, mas com câmera? Não. Com microcâmeras. Com microcâmeras. Com microcâmeras escondidas. Em boné, em pingente, em relógio. É... E o cara nem imagina isso. Qual que foi a primeira investigação... Tudo bem que era uma brincadeira entre amigas, né? Sim. Mas qual que foi a primeira investigação, então, profissional que você fez? Falando, agora é o meu trabalho. Vão ter que pagar, agora eu vou trabalhar sério nesse negócio aqui. Vamos olhar sério na diversão, né? Vamos ver o que tá acontecendo. Olha, meu primeiro trabalho foi uma situação até que foi meio, meio, meio... Foi meio icônico, porque eu chamei uma amiga, porque não tinha ninguém pra me ajudar. Falei, vem cá, vamos me ajudar. Aí ela colocou lá um sobretudo. Literalmente, é que eu parecia aquelas coisas de... E foi engraçado. Uma lupa. Foi, foi. Não, foi bem isso. Porque eu liguei pra ela, né? Era telefone, não tinha celular na época, né? Porque eu tenho quase... Eu vou fazer 50 anos. Então, quando eu comecei, tem mais de 30 anos que eu trabalho com investigação particular, né? Liguei pra ela. Falei, ó, vou fazer uma investigação e tal. Vou dividir com você, me ajuda aqui e tal. Ela, tá bom, meia hora eu tô aí. Tá, legal. Quando eu abri a porta da minha casa, tava ela com um boné. Aqueles bonés xadrez, sabe? Aqueles bonés xadrez, uma peruca meio loira, morena. E um sobretudo, assim, eu comecei a rir. Não, eu chorava de dar risada. Eu chorava, porque foi muito engraçado. E o que vocês foram investigar? Aí nós fomos investigar uma amiga de uma... Conheci uma amiga nossa, que ela já tinha... Já sabia que eu fazia investigação e falaram. Que a coisa... O boca a boca, né? O boca a boca é maravilhoso, né? Você começa a fazer as coisas. Já tinham falado que eu trabalhava com investigação. Ela falou assim, não, eu quero investigar meu pai e tal. Então, fomos investigar o pai dessa amiga nossa. O pai, porque ela desconfiava que o pai tinha um amante, é isso? Tinha um amante. Ele tinha. Ele tinha? Ele tinha. Ele tinha até filhos com amante. Você tá brincando. Ele tinha até filhos. E eu precisava pegar a imagem. Como que o cara consegue levar uma vida com três, quatro famílias, às vezes? É um negócio fora do comum. Ele viajava muito. Ele viajava muito. E o que acontece? Quando a pessoa tem outra família, sempre a principal não sabe. Mas a outra sempre sabe. A outra sempre sabe. Na maioria das vezes sabe. Entendi. Então, fica mais fácil. Fica mais fácil. A principal, ok. Não sabe de nada. Tá viajando. Tá trabalhando. Mas a outra que tem, né, que começa como uma amante, começa com uma distração, acaba engravidando. Tá. Acaba tendo filho. E aí ele acaba sustentando. Aí acaba indo visitar. E rola aqueles remembers, né? Sim. E acaba sendo amante. Então, geralmente a amante, na maioria das vezes, nesses casos que já é de anos, sabe que ele tem outra família. Entendi. E o cara vai levando isso achando que é tudo normal. Porque tudo vai dando certo. Imagina a vida toda. Durante 15 anos ele tá viajando, ficando com a amante, volta. A vida continua. O cara acaba ficando folgado. Não fica folgado. E vamos combinar que é o sonho de todos os homens, né? De todos não, desculpa. É o sonho da maioria dos homens é ter aí duas, três mulheres à sua disposição. Né? Eu acho que... Você acha que é isso? Eu acho. Mas não tem mulher. A gente ainda vive naquele machismo, vai, né? É verdade. É aquele machismo velado. Exatamente. É verdade. Agora, mulher não tem isso de a mulher ter duas famílias. Não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Aí já é bem mais difícil. Mas mesmo nos dias de hoje, que a mulher é mais independente, que ela trabalha, que ela viaja, mesmo hoje não é possível. Não. Não. Porque quem que gera uma vida é a mulher. É. Né? Sim. Já aconteceu da mulher arrumar um amante, tá? Engravidar do amante e dizer que ela dizia que era do marido. Já aconteceu. Nós já pegamos a investigação assim. Né? Ah, entendi. Então... Então o filho não era do marido. O marido desconfiou. É do amante. É do amante. Mas ainda não é um DNA que resolve? Ele desconfiou. Ele desconfiou porque ele já tinha... Ele viu que não era parecido com ele. Que tinha umas... Era muito diferente dele. Entendi. Aí ele... Antes dele fazer o DNA, ele queria saber quem era o pai. Porque ele tinha certeza que não era. Ah, ele queria descobrir quem era o pai. Ele tinha certeza que não era. Ele sabia que não era o pai. Entendi. Né? Então a gente foi atrás do pai. Tá. E descobriu quem era o pai. Descobrimos quem era o pai. E depois de... Ele falou, olha, realmente ela tem um amante e pode ser o pai do seu filho. Sim. Então agora é prudente que você faça um DNA. Mas ele falou... Ele chegou pra mim e falou pra ela e disse, eu não vou fazer. Eu não vou fazer porque eu já sei. Eu sei que não é. Depois eu acho que ela pediu. Depois eles pediam. Eles pediam e tal. Mas que paulada na vida do cara, né? É louco isso. É louco. Então, por isso que a mulher não consegue ter duas, três famílias. É, ela não pode ter um filho aqui e depois... Não dá. Não tem como. Não tem como. Não dá. Agora, o que eu vejo muito, até nos programas policiais, desde quando eu sou jovem, sempre vejo o seguinte, que o homem, quando ele arranja um amante, às vezes ele vai lá e se aventura uma, duas, três vezes. Às vezes ele cai, se apaixona e aí começa a virar esse caso de um amante frequente e até monta, às vezes, uma outra família, né? Ou sustenta aquela mulher. Sim. Agora, a mulher, quando eu já vi alguns programas assim, eu não sei se realmente procede o que eu vou dizer, mas você como investigadora deve ter mais experiência do que eu. A mulher, quando arranja alguém, ela acaba se apaixonando por esse alguém. A paixão parece que é mais forte. A mulher não é igual o homem, que você diz que quer até três, quer até quatro. A mulher, quando ela se apaixona, pode ser uma carência, pode ser... E ela acaba se apaixonando e tem alguns casos que o amante convence a mulher a matar o marido. Sim. Tem muitos casos assim. Você já teve alguma investigação assim? Aí já participou do criminal. Criminal? Não. Assim, exatamente dessa forma, como você falou, dela ter um amante, um amante, né? Fazer a cabeça dela. Não, não. Mas eu já tive casos criminais que envolvia traição, envolvia abuso psicológico e o cara matou a mulher dentro da casa. Feminicídio. Feminicídio. Botou fogo na casa para simular um acidente. E como que você investigou isso? Um acidente. O que aconteceu? A família não aceitava. A família sabia que ele judiava dela na família da pessoa, da mulher, né? Sabia que ele judiava, sabia que tinha uma manipulação psicológica ali, que ele batia nela e tal. E aí aconteceu essa situação e meio que a família não engoliu. Entendi. Meio que eles não engoliram, né? E passou dois anos, eles fizeram, processaram o cara, né? Tudo direitinho. E a polícia meio que arquivou, não descobriu nada. E eles mesmo assim não aceitavam aquilo. Ok. Aí me contrataram. Aí eu infiltrei uma pessoa no meio social do cara e a gente descobriu. Toda a verdade, tudo o que aconteceu. Ele bebia, ele ia para uns botecos e nós colocamos uns investigadores nos locais onde ele frequentava, fazia amizade e tal. E bebendo e tal, na bebida, estimulando ele, ele se entregou. Ele falou toda a verdade. Entendi. Ele falou que ele tinha matado, que ela tinha traído ele. Que ela tinha traído. E ele falou que ela tinha traído. Agora, sabe se teve coisa de traição? Não sei. Pode ter sido, mas ela não justificava o que aconteceu e a família ficou super feliz. Por quê? Porque eles conseguiram provar que foi ele. E ele se entregou até. Ele se entregou para a polícia. Ele se entregou para a polícia. Mas você ajudou a descobrir tudo isso. Eu ajudei. Agora, hoje na sua equipe, quantas pessoas são? Nós temos 20 pessoas. 20 pessoas? 20 pessoas. Porque eu não faço mais essa coisa de seguir, né? Tá. De seguir. Porque eu estou muito ativa nas redes sociais. E eu adoro essa coisa das redes sociais, de contar as histórias, de falar o que está acontecendo, de conversar com as pessoas. Então, faz um tempo já que eu não faço mais a investigação de rua. Entendi. Mas você tem lá o Sherlock Holmes, tem 20 lá. Eu tenho. E eles vivem isso com muita paixão, com tesão. É isso? Ah, vivem. Vivem. Nossa, é uma loucura. É mesmo? Porque quando eles pegam o flagrante, é uma festa. Peguei. Peguei. Tá tudo certo. É como bater a meta. Mas é como bater a meta, porque assim, tem situações que é muito difícil. É muito difícil. É arriscado. E a gente vai, é arriscado. Então, assim, quando pega o flagrante, nossa, pronto. É uma alegria. É muito legal, porque a gente consegue provar a situação para o cliente. E qual que é o procedimento? Pegou. Ok. Aí você chama a pessoa para uma conversa. Eu sou, vamos por, a Dona Maria. Te procurei. Isso era antigamente, né? Antigamente, depois que eu fazia a investigação, eu chamava. Agora você manda no Zap? Mostrava. Agora eu já vou passando tudo na hora para o cliente. Não. É, porque é muito mais fácil. Porque a pessoa se controla muito mais. Você vai conversando. Você vai controlando o psicológico da pessoa. Você vai falando o quê? O gato subiu no telhado. Isso. Não, o gato chegou na frente da casa. Tá, o gato chegou na frente da casa. Isso, subiu no telhado. Encontrou outra gata. Ah, entendi. Escorregou no telhado. Tipo assim, hoje nós desconfiamos numa atitude dele. Pode ser que tenha alguma coisa. A pessoa já preparou. Sim. Não é no supetão a notícia. Não. Tipo assim, ela contratou você, no outro dia chega lá e foda ele com uma loira. Ou com um loiro, sei lá. Um loiro, né? É, é perigoso mesmo, né? Mas é aos poucos. E eu prefiro ir passando assim aos pouquinhos porque eu vou conversando. Porque o serviço e o contato é só comigo. É só comigo. Eu que delego para terceiros para fazer o trabalho, né? Porque conforme a situação, você já conhece quem que é a pessoa apropriada da sua equipe. É isso? Sim, sim. Tem um que é mais... O perfil. O perfil de cada um. Isso. Aquele ali é mais... Tem o perfil para fazer esse trabalho. Aquela ali não. Mas esse aqui dá para fazer. Esse aqui gosta de fazer campana. Esse aqui sabe mexer com esse equipamento. É. Aquela ali... Isso. Ela consegue fazer uma amizade mais fácil. Sim. Cada um tem um perfil? Cada um tem um perfil. Cada trabalho tem... É direcionado. Bem direcionado. E aí eu passo o trabalho para a minha equipe. Eles fazem o trabalho e eu vou passando aos poucos para o meu cliente. Entendi. Eu vou conversando com ele ou com ela, né? Então para você ter uma equipe de 20 pessoas hoje, é sinal que você faz muitas investigações por mês. O Brasil todo. O Brasil todo. O Brasil todo. E as pessoas te procuram... Até fora do país. Não. Até fora do país. Até fora do país. Mas como que você faz fora do país? Você manda alguém para lá? Eu já fiz serviço em Las Vegas. Las Vegas. No cassino. Mas Las Vegas... No cassino. O que acontece... Mas pera, o que acontece... O que acontece em Vegas não ficou. Fica em Vegas. Não ficou. Dessa vez não ficou. Não ficou em Vegas. Não, dessa vez não ficou. Você sabe que a prostituição é proibida em Vegas, né? Você entra lá... Em Vegas é um negócio impressionante. Você entra lá as pessoas dando cartãozinho na rua, modelo pelada no seu quarto, não sei o que, carro com propaganda de mulher. Mas lá é proibida a prostituição. Se te pegarem lá com... Ah, vamos combinar que tudo que é proibido é o que as pessoas querem, né? É. Mas se pegarem uma prostituta no seu quarto do hotel lá, por exemplo, você pode pegar uma cana e não sair mais lá dos Estados Unidos. É complicado. Mas tem muita gente que vai pra Vegas achando que se faz em Vegas, fica em Vegas, né? Fica em Vegas. Como que foi essa investigação? Dessa vez não ficou em Vegas. Como que foi? Bom aprender, bom. Ô, meu amigo, sei que vai pra Vegas sempre aí, né? Nas feiras de rádio, né? É. Vai pra cima. Jogar. Vai pro cassino. Vai pro cassino. Se liga aí que ela pegou alguém em Vegas. Como que foi essa, Patrícia? Foi. Foi um grupo de amigos. Hum. Foram uma quantidade de quatro, cinco amigos. E eles já foram com as mulheres daqui. Tá? As mulheres? Já foram. Já foram com as amantes daqui. Ah, já foram com as amantes daqui? Só que a investigação em si era um só. Foi a esposa de um que contratou. Né? Foi a esposa de um que contratou. Esse um... Aí, eu não sei, acho que eles pegaram tudo no mesmo voo, né? E eu mandei um casal. Tá. Você mandou um casal? Isso. Mandei um casal junto no mesmo voo. Tá. Aí as mulheres estavam sentadas em lugares diferentes. Tá. Depois que levantou o voo, eles começaram a... Fazer um troca de assento. Já, já... É, trocar os assentos. Pra ficar um do ladinho do outro. Ali, já tinha pego. E aí, os seus investigadores... Inclusive, não foi só nele. Então, era uma pessoa, uma esposa só que contratou. Nós pegamos todos. Todos traíram ali as esposas. Então, mas por exemplo, nesse momento que começou o troca-troca de assento. É que uma começou a sentar do lado do outro e tal. Vocês já começaram a gravar nesse momento ou não? Alguns takes, sim. Alguns takes. Sim. Aí, mesmo assim, a investigação não acabou ali. Não. Ali já tinha... Ali só tinha... Só tava começando. Começando. E aí, como que foi quando aterrissou em Las Vegas? Como que foi lá? Quando aterrissou, eles já saíram de mãos dadas. Já pegamos todas as imagens. Ah, já virou casal? Não, já virou casal. Já virou casal. Eu não sei, agora que você tá me falando desse negócio que é proibido lá, né? Eu acho que eles já foram como casal, né? Acho que foi. Lógico. Quando você vai com alguém, né? Pode ser sua esposa ou não. Ou a nova namorada. É. Ou amante, como nesse caso aí. Sim, foram pro hotel, foram realmente pro cassino, foram jogar, mas foi uma festa só. E as esposas aqui, achando que eram quatro amigos viajando juntos, quatro anjinhos. Sim. E uma delas contratou. Aí, quando você disse... Por exemplo, você foi contratada por uma. Isso. Você não poderia entregar os outros três? Não. O que você fez? Não. Só que aí eu entreguei as imagens pra ela e ela falou assim, e outro? E outro? Eu falei, então, mas aí você contratou, né? Não, Patrícia, eu quero saber. Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu quero saber. Eu falei, tá. Ela queria um strike na vida de todo mundo. Eu vou te passar. Aí eu passei as imagens pra ela. Passei. E ela falou que eram amigas, né? Já não eram moleques. Já eram pessoas ali de 50, 60 anos. Da minha idade. Não eram... Véio safado. Já eram, sabe? Bem adultos, por sinal, né? Então, elas já eram amigos. Ela conhecia as esposas. Eles sempre estavam juntos. Eu não sei se ela entregou pras outras esposas ou não, né? Mas eu entreguei todas as imagens pra ela, porque acabava aparecendo todo mundo. Não tem como, né? Não teve como. Não tinha como ali separar. Apareceu. Apareceu. Quer dizer que você, então, faz investigação até fora do país, né? Até fora do país. Você é danada, hein? Esse foi um conjugal, né? Foi em Miami também. Eu fiz um outro conjugal. Você fez em Miami também? Eu fiz 15 dias em Miami. O cara gastou... Quem foi em Miami? Foi você? Meu cliente gastou mais de 100 mil reais comigo. Quando você falou meu cliente... Então, era um homem que mandou investigar. É. A esposa. A esposa foi pra Miami. Foi. E ele mandou investigar. Era. Ia ela toda semana pra Miami. Ela, duas primas e uma amiga. Ah, iam quatro, então, pra Miami. Elas iam fazer compras. Iam fazer compras. É. Aí o marido falou... Estão comprando muito. Toda semana? Toda semana? É. Aí ele te contratou. Como que foi a estratégia pra pegar esse flagrante também? Ficar no mesmo hotel. Porque quando sai assim, quando é um trabalho fora do país, ou até mesmo em outra cidade, quando a pessoa fica em hotel, os agentes sempre ficam no mesmo hotel. No mesmo hotel. No mesmo hotel. Até eu investigar em Miami. Não, deixa comigo, deixa comigo, eu estou aí pronta. Não foi pra Miami. Não, infelizmente não. Porque, olha, ela ficou nos hotéis mais caros. Entendi. Então, era uma pessoa de posse. Sim, muito. Pra ir pra Miami, fazer compras toda semana. Aí você mandou... Toda semana, Miami, você compra. Quantos investigadores você mandou? Eu mandei três. Três? Três. Foram três investigadores. Aí, de último momento, quarto e tudo no hotel, eles ficaram nos quartos melhores do que elas. Porque de último momento, né? Sim, é lógico. Eles pegaram os quartos que sobraram. Entendi. Aí eles me mandavam foto dos quartos. Olha, Patrícia, a gente tá num quarto melhor do que elas. Olha só isso aqui. Frente pra piscina. Mas peraí, como eles sabiam que o quarto era melhor que o delas? Aquele luxo todo, porque tem uma... Por causa dos valores, né? Ah, pelos valores. É, pelos valores. Aí elas iam pra piscina. Aí elas iam pra piscina. E eles de olho. E iam realmente pro shopping fazer compras. Qual era a idade das vítimas ali? Das vítimas, das investigadas? 35, 36 anos. Mais jovens. Não era como os velhinhos que foram pra Las Vegas. Sim, não, não, não. E o contratante também era mais ou menos nessa faixa. Essa faixa. A idade dela também era mais ou menos nessa faixa. Daí eles começaram a gravar na piscina, ou não? Sim. Não, ali no hotel não teve nada de mais. Não teve nada. Só teve ela chegando, normal, piscina. Ok. Né? Com as primas. Tomando, com as primas, tomando café da manhã. Aí elas saíam, iam pro shopping, realmente iam pro shopping e compravam. Nossa, mas compravam. Eles mandavam imagens. Era muita conta. Falei, gente... Estão acabando com a grana do marido. Sacolas, né? Dos maridos. Coitado dos maridos, né? Será que era a grana dela ou do marido? Que ela gastava? Do marido. Do marido. Do marido. Então era por isso que ele tava... Tá, ok. Do marido. Mas ela também tinha. Então eram os dois. Ah, então. O dinheiro dela. Ok. Isso não importa na investigação. Mas ela tava gastando bastante. As baladas de Miami. Você já foi pra alguma balada de Miami? Nunca fui pra uma balada. Eu também nunca fui. Nunca fui pra uma balada de Miami. Mas as três que elas foram eram as melhores. Só pra entrar tinha que ter nome na semana antes. É. Só que aquele jeitinho brasileiro, né? Meus agentes, aquele jeitinho brasileiro, conseguiram entrar nas baladas. Entraram. Mas era, assim, uma fortuna. Uma fortuna. Uma fortuna lá dentro. Entendi. Tem algumas festas em Miami que são privadas e, assim, acontece rooftops também. Tem bastante... Eu nunca fui... Morei em Miami uma época, mas eu nunca aproveitei. Nunca frequentou essa parte noturna? Não. Não. E quando eu vou, vou com a família. Sim. Vou tentar ir sozinho. Olha só. É, acho que não... Não vai rolar, né? Não vai rolar, né? Apesar que agora eu já não posso mais te investigar, hein? É verdade. Agora eu sou seu amigo. É. Agora eu sou meu amigo. Não posso mais te investigar. E onde foi que você pegou elas no pulo? Foi nessa casa noturna? Na casa noturna. Nessa festa? Na casa noturna que a mulher do meu... A minha investigada mesmo, ela estava com uma pessoa. Ah, é? Que era um barman, né? Ah, era um barman. É. Então ela ia naquela casa, ela conheceu o barman e teve um caso com o barman. Com o barman. E aí? E o que aconteceu depois disso? Você sabe, não? Então, eu entreguei as imagens pra ele. Eu não sei se ele se separou. Eu não sei. Eu não sei. Mas ela ia pra praia com ele. E as primas, a irmã dela, não tinha ninguém, não. Não estava com ninguém. Olha, eu já ouvi falar de histórias de mulheres. Elas meio que acobertavam só. Sim. Eu já ouvi histórias de pessoas que investigaram o marido por conta própria. Sim. Descobriram alguma coisa. Descobriram. E depois, o relacionamento não foi pra frente. Acabaram se separando. Mas depois deu um arrependimento muito grande. Principalmente, arrependimento no casal e também na mulher. Porque era o amor da vida dela. Sim. Construíram família juntos. Tiveram uma história linda juntos. E se separaram e depois pesou. Aí todo mundo diz. Mas por que foi atrás, então? Mas, Celso, eu não estimulo as pessoas a separarem. Sim. Eu não estimulo. Pelo contrário. Pelo contrário. A gente conversa muito. Eu peço até pra eles se entenderem. Tentarem se entender. Porque uma traição. Uma. Ninguém é perfeito, Celso. Sim. Ninguém é perfeito. Eu acho que ninguém é perfeito. E depois, relacionamento é muito complicado. Sim. Você tá ali com as mesmas pessoas todo dia. Acordar, dormir junto. Acordar no mesmo tempo todo dia. Acaba gerando estresse. Porque, nossa, tem vezes que com a gente mesmo a gente acaba brigando. Acaba tendo uma... Então, é difícil o relacionamento. Uma traição, eu acho que não é motivo pra separar. Você acha que não? Eu acho que não. Tem mulher que não pode admitir, não. Você parou, já era. É, eu fui uma só. Faça o que eu... Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Comigo foi uma vez só. Uma vez só. Eu não aceitei. Eu não aceitei, eu não quis, eu não consegui. Sabe por que, Celso? Porque, assim, eu dei a chance. Tá. Eu dei a chance, porque eu acho que todo mundo é passível de erro, como eu te falei, né? Mas eu vi que não tinha largado totalmente. Entendeu? Eu fiquei ali uns cinco, seis meses ainda tentando. Monitorando, vendo, percebendo. Mas eu não consegui. Eu não consegui. O meu psicológico, eu não consegui viver mais. O ciúmes aumenta? Aumenta muito. Muito. Aumenta muito. Eu não consegui viver mais com aquela situação. Então, pra mim, pro meu psicológico, foi melhor se separar. Você acha que é verdade, pela sua experiência, que quando o homem tá traindo, ele fica mais ciumento em casa? Que ele desconfia de tudo da mulher? Que ele vê um WhatsApp que toca e ele fala, quem que tá mandando mensagem pra você? Aumenta a desconfiança dele? Aumenta. Na maioria das vezes, sim. Por que será que isso acontece? Eu creio que, assim, como posso falar? Você tá fazendo alguma coisa errada, mas você gosta daquela pessoa que você que tá, gosta da sua esposa e não quer largar dela. Você quer aquela aventurinha? Aventurinha, a pessoa quer aquela aventura, mas também não quer largar. Então, ela fica mais esperta com a pessoa. Eu acho que o cara, quando ele faz errado, ele acha que todo mundo tá fazendo errado também. Sim. Ele acha que todo mundo tá agindo como ele. Se ele tá fazendo uma coisa errada, ele olha pra esposa e fala, tá fazendo coisa errada também. Mas tem aquele que também não se importa com o relacionamento, não se importa, já quer separar da esposa e, tipo, não liga. Não liga? Não liga. Não tá nem aí? Nem pediu. Aí descobriu, beleza. Acabou. Às vezes ele não tem coragem. Tem muito homem que não tem coragem de chegar pra esposa e botar fim, findar um relacionamento. Tem, não tem? Não, a maioria dos homens não tem coragem. Não tem coragem. As mulheres têm mais coragem do que o homem. De terminar. De terminar. O homem não tem. O homem fica em cima do muro. Entendi. Ele vai levando aquele com a barriga e, quando acontece uma coisa dessa, ele acha até bom, porque esse episódio botou fim naquele relacionamento. Botou fim naquele relacionamento e ele pode ficar com quem ele quer tranquilo. Tem muito homem que me procura pra investigar as amantes. Ah, é? As amantes. Essa é uma nova modalidade. Quer dizer que o camarada, o camarada, quer dizer que o cara te procura. Sim. E fala o seguinte, eu tenho uma, eu sou casado, mas eu tenho uma amante. E ela diz que me ama, que eu sou amor da vida dela, que é pra separar, pra ficar com ela, que ela vai ser extremamente fiel pra confiar que ela tá com um homem casado hoje, mas ela nunca mais vai fazer isso. E eu não acredito nisso. Você vai lá e investiga a amante. Sim. E o que que você descobre? Na maioria das vezes a gente pega traição, na maioria das vezes. Porque quando a pessoa chega até mim, ela já tem aquela desconfiança forte de que tá acontecendo uma coisa e que é só imagem. Entendi. Então na maioria das vezes a gente pega. Eu tô com um caso em andamento. Em andamento? Mais ou menos assim. É? Uhum. Que o cara tá de olho na amante. Tá de olho na amante. Que loucura isso, a cabeça do céu. Ele é casado. Ah. Casado. Ela é casada. Ela é casada. Ela é casada. Ahn. Isso. E está tendo um relacionamento com um terceiro. Ok. Peraí. Ele é casado, ele tem a esposa dele. Ela tem o marido... Dela. Dela. Os dois casados, o marido casado e a esposa casada se relacionam. Uhum. E ela além dele tem um outro. Sim. Tá igual o chuchu na seca, tá dando pra caramba, hein? Ah, 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 ah. Tá mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Ela tá aproveitando. Tá, tá. E ele contratou pra saber dela. Uhum. Pra saber dela. Aí eu perguntei pra ele. Vai pra ele. Porque eu tenho aquela curiosidade, né? Por que que você quer investigar? Ah, por que que ele vai fazer? Ele não é dono dela? Nem marido é? Não é, então. Mas eu perguntei pra ele, falei assim, o que que acontece? Não, porque eu gosto muito dela. É uma sensação de posse. E ela quer que eu largue da minha esposa e ela disse que vai largar do marido pra gente ficar junto. Ó, eu vou dar uma notícia ruim pra esse cara. Se ele investigar a mulher dele, eu não sou nada perigoso até onde ele não tá dando... Porque o cara quando começa a pular de galho em galho, às vezes em casa fica mais difícil, né? Às vezes a esposa dele também... Pode ser. Ele não falou da esposa dele. Mas ele não tá desconfiado da esposa. Não tá? Ele, tipo, não tá nem com a esposa. É porque ele já gosta da outra. Eu acho que... Então, é. Ah, já quer afindar o relacionamento ali. Já quer meio que terminar o relacionamento, mas tá preocupado com a amante. Teve algum caso que você falou, não, isso aí, meu filho, eu não pego não, não quero saber disso aí, isso aí é rolo pra minha cabeça, larga a mão desse negócio aí, não quero saber de... Não quero saber. Dessa bucha. Teve? Sim, 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 sim. Quando a pessoa anda com segurança. Como assim? É uma dica boa. Quero investigar meu marido, mas meu marido, ele anda com segurança. Aí você não pega? Não. Não tem como. Não tem como. Contrata seis seguranças pra mim? Não tem como, porque a pessoa já tem um... Uma blindagem. Uma segurança, uma blindagem. Ah, entendi. Então, pra pegar a imagem é muito mais difícil, é muito mais difícil. Mas você não usa aquelas câmeras com uma lente potente que fica longe? Sim, sim, mas com a segurança é muito complicado. E é perigoso. Tem uns casos que a gente pega, tem uns casos que dá pra pegar, mas tem casos que realmente não dá pra pegar. Tem casos também que a esposa chega pra mim, um caso que eu não pego de jeito nenhum é se a pessoa... e também não dá, e eu explico também por que que não dá. Eu quero pegar meu marido, eu quero pegar meu marido traindo, porque eu quero tirar tudo dele. Eu quero arrancar tudo dele. Uma vez eu fui... Aí eu falei assim, ó, aí eu falo assim, não dá. Se você quer pra esse objetivo, se você quer pra saber com quem ele tá e tal, ok. Agora, se é com o objetivo de tirar tudo dele, não tem como fazer, porque é direito adquirido, direito material é direito adquirido. Mas pera aí, ela que é dona de tudo ou ele que era dona de tudo? Porque geralmente o casamento com banho de bens, metade, metade. Sim. Independente, antigamente quando tinha traição, não tinha direito, né? Antigamente. Sabe disso ou não? Parece que antigamente, se não me falha a memória, quando o cara comprovava a traição, o marido traidor ou a esposa traidora não tinha direito à metade. Agora não. Mesmo que pegue na cama com o outro... Mas isso acabou em 1960. É, então. Eu nasci... 1960. Eu nasci em 55. Não, tô brincando. Eu nasci em 67. Agora não. É, antes em 60. É, então, antes eu nasci, então foi feito isso. Já foi revogado isso faz muito tempo. Só que estava no Código Penal até 1980. Ah, bom. Estava no Código Penal. Mas já não valia mais. Não valia mais. Aí foi extinto. Traiu ou não metade de cada um se tiver casado. É, direito material é direito adquirido. Não tem o que mexer. Você pode entrar com danos morais. Tá. Danos materiais. Ok. Ok. Agora, só por partilha, não. Mas dizem, uma vez eu fui fazer uma gravação num escritório de advocacia e daí tinha advogada lá que era especialista em casos conjugais, separações, divórcios. E ela falou pra mim que a primeira frase que os casais falam depois da separação ou quando consultam é, eu quero ferrar esse filho da mãe. É. É a frase que falam. É a frase. O ódio e o amor, você acha que... Eles caminham juntos. Juntos. Lado a lado. Caminham lado a lado. Lado a lado. É incrível. É incrível. Como tem essa coisa de estar do lado. E pula de momento. Um dia é amor, no outro dia já é totalmente ódio. Então aquela história de dormindo com o inimigo não tá muito longe dessas histórias, né? Não, não tá muito longe. Não tá muito longe. É realmente dormindo com o inimigo mesmo. Você vê uma paixão que floresce aos 17 anos, aquela paixão avassaladora e de repente o relacionamento vai ficando ruim com o tempo e de repente vira um ódio de morte, né? Mas sabe quando que vira ódio de morte? É quando a pessoa que está sendo traída, depende do quanto ela se doou pra aquela relação. Tá. Tá? Quanto mais ela se doa pra aquela relação e pega uma traição, maior é o ódio. Entendi. Porque se imagina, você dedica a vida. A vida toda. A vida. Você é incapaz de... Nunca foi capaz de pensar, se quer pensar em trair. E pega uma situação dessa. E muitas vezes não vem só a traição junto. Vem o desvio de bens. Entendi. Entendeu? Esconder o que tem. Aquela situação de querer sacanear a mulher. Porque ainda numa separação, na maioria das vezes a mulher sai prejudicada. Isso é fato. Isso é fato. Eu postei esses dias na minha rede social falando isso. Teve muito homem reclamando. Não, porque eu perdi tudo. Não, mas isso é... Tem, claro que tem. Só que na maioria das vezes a mulher sai prejudicada. Por isso que eu falo sempre pro pessoal que eu conheço. Case com contrato. Contrato. Faça um contrato de casamento. E se pule lá. Põe cláusulas de traição e cobre uma multa por aquilo. Ah, entendi. Quer dizer, eu posso fazer um contrato então. Vou casar. Eu vou casar com você. Então o nosso contrato diz o seguinte. O que é meu é meu. O que a gente construir depois do casamento pode ser nosso. Deve ter até um nome isso, né? Não sei qual que é o nome dessa coisa. Como é o parcial de bens. Como é o parcial de bens. Mas em caso de um relacionamento demorar menos de cinco anos, você não tem direito a nada. Se durar 20 anos você tem direito a tanto. Se você me trair ou te trair, se tiver traição... A multa é de um milhão para cada lado. Sim. Posso colocar isso? É maravilhoso isso. Desde que o outro aceite e assine, ok. Nos Estados Unidos é muito comum isso. Casamento por contrato. No Brasil está ficando muito comum também. Eu acho que deveria... Olha, eu acho maravilhoso a pessoa fazer um casamento por contrato. Porque o casamento nada mais é que o negócio. Sim. É o negócio. Eu quando fui casar... Você é sócio da sua esposa. Sim, eu quando fui casar o advogado falou pra mim. Falou pra mim... Não tinha muita coisa não. Ele falou, você não quer casar com comunhão parcial de bens? Aí eu pensei, falei, minha mulher está tanto tempo comigo, não tem quase nada. Ralou tanto tempo comigo, eu quero o melhor de vida, vou sacanear? Falei, não, vou casar com comunhão. Aí eu casei com comunhão. Então é metade meu, metade dela, se houver uma separação. Sim, sim. É por isso que eu trabalho dobrado. O dia que separar, pelo menos vou ficar com uma boa parte. Não, mas eu acho bacana, essa coisa do contrato é maravilhosa. Você sabe que tem uma... Eu vou te ensinar o macete, e pra quem está acompanhando também o macete. Tá. Pra... Nesse caso, o que você faz? Você, na sua vida, quando você se casar, você põe tudo no nome da mulher. Tudo no nome da mulher. Você põe 100% no nome da mulher. Porque quando você se separar, ela vai perder metade. Olha. Nada a ver, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É tudo igual. Falou, falou, não falou nada. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Mas é bem isso mesmo. Amor e ódio caminham juntos. Depende muito de tanto que você se doa pra aquela relação, pra se transformar em ódio total. E case por contrato. Case por contrato. Sim. Um contrato é uma boa dica pra quem está começando a vida aí. Pra evitar problemas futuros. Porque depois do casamento, o problema financeiro, todas as separações que eu vejo, é muito complicado resolver. E às vezes demora anos, né? Sim. E aí quando tem filho é pior ainda, né? Sim. É pior ainda. Com certeza. Agora nas redes sociais, você... Por que que você decidiu postar nas redes sociais, expor os casos das suas redes sociais? Você é muito ativa no TikTok também, não é? No TikTok, no Instagram. No Instagram também? Sim, sim, sim. TikTok e Instagram. E isso traz... Por que que você decidiu postar? Por causa dessa curiosidade que as pessoas têm. Eu tô num local, que nem nós estávamos falando, né? Estou numa roda de amigos ou chego e a pessoa fala, ah, eu trabalho com investigação particular. Para. Para tudo. Quero saber. Aí eu já falo, vai pro TikTok. Ah, entendi. Vai lá pro Instagram. Que tá todos os casos lá e tá tudo certo. Mas eu gosto também. Entendi. Eu gosto. E dali pinta cliente? Bastante. 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 É uma forma de divulgar o meu trabalho. Hoje em dia... Olha, pra você ter uma ideia, eu divulgava meu trabalho no Google. Tá. E lá nos AdWords da vida. Pagava pra ter um anúncio lá. Pagava pra ter um anúncio. Detetive particular. Aparecia na busca. Isso, isso. E como toda profissão, tem aqueles outros concorrentes. Sim. Que ficam clicando. Sim. Né? Sim. Então eu gastava tipo coisa de nove, dez... Teve meses que eu gastei doze mil reais de Google. De anúncio. De anúncio. Aham. De anúncio. Ok. Porque as pessoas ficavam clicando, né? Os concorrentes, né? Pra me derrubar, pra ficar na frente. Então é um... É um... É louco. É um mundo louco, né? E... E aí eu falei... Daí eu comecei... Minha filha sempre falou. A Gabi, minha filha, é uma peste. É uma peste, assim. É a filha do meio. Diz que a filha do meio é uma peste, né? Vai ser detetive. Vai ser detetive. Minha filha do meio é terrível, né? A filha do meio. Ela falava, mãe, posta. Posta essas histórias. Só você não falar. Eu falava, gente, mas como que eu não vou falar? Como é que eu vou fazer? Como que... Aí a gente... Ela me ajudou muito, sabe? A começar a postar e a começar a falar. Aí veio essa ideia na pandemia também. Porque na pandemia, os serviços caíram um pouco. Sim, porque o cara ficou preso em casa, né? Ficou preso em casa. Como que fazia, hein? Isso é uma coisa bem... Ó, porque eu vi durante a pandemia muita reclamação. Ah, você que não tem namorada agora tá ferrado. Porque agora tá sozinho em casa. Eu tô aqui com a minha esposa, tô legal. E como que será que funcionou? É, mas e as visitas pros pais, pras mães? Ah, você acha que teve... Tem que ficar aqui cuidando do meu pai. Peguei muito. Tem que ficar aqui cuidando da minha mãe. Vou ficar uma semana aqui cuidando da minha mãe. Não, na pandemia teve traição? Juro, juro. Sim, sim. Mas e o isolamento social? Ah, isolamento social pros outros, pra elas, pra pessoa em questão não teve. Quer dizer que falavam que ia ficar com o pai, com a mãe e iam encontrar amante? Com amante. E teve uma vez que foi com a ajuda da mãe. O amante ia na casa da mãe. O amante ia na casa da mãe? De quem? Dele? Da... Não. Da... Da mãe da minha investigada. Ah, entendi. Ela saía de casa dizendo que ia cuidar da mãe dela. Tá. Né? Ela saía? É, ela saía de casa pra cuidar da mãe dela. Tá, ok. Aí vou ficar uma semana fora. Com a minha mãe? Com a casa... Isso. Pra evitar contatos com pessoas que possam... Sim, o amante ia pra casa da mãe dela. O amante ia pra casa da mãe dela e a mãe dela cobertava. Ele entrava lá na casa, ele ficava lá, peguei várias vezes a imagem dele entrando, ele saindo, aí eles saíam, iam pra motel, essas coisas, né? Os que estavam funcionando, né? Porque eram poucos que estavam funcionando. Tá, então durante a pandemia você também pegou alguns casos. Peguei, mas diminuiu muito na pandemia, né? É, imagino. E aí eu tive que ir pras redes sociais, né? Entendi. Procurar o que fazer, porque eu sou muito ativa, eu não paro. Você não para? Eu não paro, eu não paro. Eu tenho uma empresa de equipamentos eletrônicos ligado à investigação particular. Eu tô montando um curso de investigação particular agora. Ah, que legal isso, né? Ah, é. Já tá pronto, só começar a gravar. Então eu não paro. Imagina a pandemia, eu tenho que ficar parada dentro de casa. Não dava, não conseguia, não conseguia. Entendi. E aí nas redes sociais você recebe lá as mensagens das pessoas que querem saber do seu serviço, né? Claro que vem muita gente achando que é uma coisa barata. E não é. Não, é barato. E então tem pessoas que desconfiam do amado ou da amada, mas não vão fazer a investigação devido a falta de condições financeiras. Sim. Mas que tipo de direto você... Mas tem casos que eu faço sem cobrar. Sem cobrar? Tem, tem. Por quê? Eu me sensibilizo com a história em si. Nessa situação de rede social, tem muita gente que me chama no privado e conta a história. Ah, Patrícia, eu precisava. Aí eu acabo fazendo. Eu acho legal. Porque é aquela coisa. Eu trabalho porque eu gosto. Entendi. Eu gosto do que eu faço. Claro que é o que me mantém. Não vamos ser hipócritas em falar isso. Claro que não. Mas eu gosto também. Então quando eu posso ajudar, eu ajudo. Agora, que tipo de direct você recebe nas redes sociais, assim, de mensagens? É tudo pedindo ajuda, pedindo preço, pedindo o quê? Pedindo orçamento. 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 Isso, isso. A maioria pedindo orçamento. A maioria pedindo orçamento. Mas são poucas as pessoas que pedem realmente ajuda. Tipo, Patrícia, me ajuda. São poucas. Mas por isso que eu dou atenção. É assim, quanto custa? Quanto custa, é isso? Quero investigar o meu namorado. Já fala o que é, não? Já fala mais ou menos o que é, quanto custa. Aí tem um direcionamento pra minha equipe. Aí eles marcam o horário. Mais homem ou mais mulher? Porque é muito. Então, é aquela coisa que eu te falei. Do hétero ainda é a mulher. Mas depois, todo mundo quer investigar. Todo mundo tem. Sim, sim. O homoafetivo também tem bastante. Bastante, bastante. Bastante. Quer saber se o parceiro tá traindo ou não. É. Que loucura isso, hein? E você sempre achou que seguiria essa carreira de detetive? Sempre? Sempre? Então, não. Eu queria seguir a carreira do direito. Eu queria... E nunca exerceu direito? Eu queria... Não. Não, porque eu terminei a faculdade e não consegui trabalhar. Quando eu comecei a estudar pra concurso público, já tava muito entranhado, assim, dentro da investigação particular. Não teve como eu fugir. Entendi. Bom, então, das pessoas que te procuram... Hoje todo mundo te procura pra saber de uma investigação. É... Teve algum caso engraçado, não? Você falou, caramba, achei que ia ser uma coisa, é outra? Engraçado. Não bizarro. Bizarro? Não, bizarro deve ter. Bizarro tem muito. Bizarro não sei se é bizarro. Bizarro não é a palavra, né? Acho que surpreendente. 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 Falei, pô, era uma coisa, é outra. Mas engraçado teve alguma coisa assim? Engraçado. Então, teve uma situação de uma investigada que pediu pra investigar o marido dela, que ela saía toda noite e tal, não sei o quê, e ele ia revirar lixo. Ele tinha um... não sei se era fetiche ou o que que era, ele ficava revirando lixo. Aquilo lá foi muito surreal pra mim. Falei, gente, não é possível. E os investigadores falaram assim, Patrícia, ele tá numa outra lixeira. Depois ele tá numa outra... ele era meio acumulador, sabe? É mesmo? É, eles não moravam juntos. Eles não moravam, eles estavam separados. E ela não vinha pra casa dele porque ele não deixava. Ele não deixava ela entrar dentro da casa dele. E ela achava que ele estava com outra mulher. E não, ele era acumulador. Que loucura. Então, a noite ele saía... Acho que ele tinha vergonha. A noite ele saía pra mexer em lixeira? Pra mexer em lixo. Pra mexer em lixo. E olha, um padrão social bem alto. Que loucura isso. A cabeça do ser humano é impressionante, né? É. Você teve algum caso que você investigou, investigou, tá chegando lá. Mas, na verdade, não tinha traição nenhuma? Ah, sempre tem, né? Sempre tem. Porque é muita procura. Eu faço muito trabalho. Então, não são todos que a gente pega a traição em si. Teve situações de eu investigar uma pessoa e a pessoa tá estranha porque está querendo marcar... Tá montando uma festa surpresa. Estragou a surpresa? Estragou. Estragou. Totalmente. Totalmente. Então, assim, tem várias situações de... Que a gente pensa que vai pegar uma coisa e pega outra. Não teve uma história de um cara que falava que ia pra academia, pra academia e depois ele foi pego com o porteiro? Sim. Sim, sim. Sim, mas... Não, mas foi essa que a gente chegou pra mim e falou assim, Patrícia, seria mais fácil pra mim se eu estivesse saindo com mulher. Foi ela que chegou pra mim e falou que seria mais fácil. O porteiro do prédio dele ou o porteiro da academia? Da academia? É, ele ia pra academia, muitas vezes ele ia lá pra academia e muitas vezes ele parava na frente da academia, saia com o cara, ia pro motel e depois ele deixava ele na academia de novo. Muito bem. E quando alguém vai te procurar, pedir ajuda pra fazer investigação, você fala assim, olha, primeiro passo... Primeiro passo não, mas um dos passos é colocar uma escuta no carro. Tem isso também, não? Sim, sim. Sim, daí a pessoa coloca. Escuta, rastreador no carro, né? A pessoa mesmo coloca? Você entrega pra ela? Eu entrego pra pessoa e a pessoa que coloca. Mas você dá a instrução certinho? Eu instruo. Põe nesse lugar que não acha? Sim, sim. Eu explico direitinho onde vai, como funciona, tudo certinho. E a pessoa coloca o rastreador e escuta. E hoje em dia são cada vez menores, né? Os gravadores. Graças a Deus. Tudo pequenininho? Tudo pequenininho. Não tem como achar? Não tem. Quer dizer que o meu carro pode ter um rastreador, meu carro pode ter um microfone lá dentro e eu não sei saber. É, seu carro tem um rastreador, com certeza, né? Tem, meu carro tem. Tem, tem, tem. Ah, você pode usar isso também, não? Às vezes sim. Às vezes usa, né? Às vezes sim. É, hoje em dia até o celular é rastreado, né? Por exemplo, a família toda, você tem suas filhas no celular? Tenho, tenho sim. Tenho sim. Por exemplo, quando a mulher quer colocar, vamos baixar um aplicativo pra seguir a família toda. É, tem os aplicativos que é o acompanhamento familiar. Familiar, ok. Conhecimento familiar que é permitido. Eu uso. Que é permitido, tá? Isso é legal. É legal. É legal, tá? Só que daí eles usam pra conjugal também. Como assim? Pra investigar o marido ou a esposa. Ah, sim. Daí ela vai olhar aqui onde ele tá, tal. Sim. Por exemplo, quando sai, meus filhos sabem onde eu tô, eu sei onde a família tá, todo mundo sabe onde tá. É. Mas... Tanto que quando as pessoas me falam, ah, quero hackear, eu falo, gente, eu não faço, eu não trabalho com isso. Se você quiser monitorar um familiar seu, a gente tem o programa de monitoramento familiar que a gente vende que é... Legal. Não é ilegal. É legal. É dentro da lei. É dentro da lei. Já pediram pra você hackear o WhatsApp? Muitas vezes. O WhatsApp já pediram? Muitas vezes. É o que mais pedem. Celular? É o que mais pedem. Celular e o WhatsApp. Ah, eu quero hackear o celular dele, quero ver a câmera sem ele saber. Pediram mais pra você? Sim. É possível isso, não? Sim. Os programas, eles têm esses acessos, né? Ah, é? É. Esses programas eu consigo abrir minha câmera? Consegue, consegue. Com autorização minha? Isso, isso. Isso. É bem amplo. Que programa é esse? É que você vende? Esse programa a gente vende. Ah, é diferente do que eu tenho, então, que eu compro aqui na loja, aqui normal? É diferente. É diferente porque é mais específico, né? Entendi. É mais preciso, não tem margem de erro, porque esses da loja ainda tem margem de erro. Ah, entendi. Então a gente manipula, deixa ele todo certinho, né? Por exemplo, o cara, a mulher quando chega até você, o homem que chega até você, deve ter falado o seguinte, né? Eu já pedi pra ele ligar a câmera pra ver onde ele tava. Tem muito isso, não? Sim. E o camarada que você tá num lugar que não pode abrir câmera, o que que ele faz? Ele inventa? Tem escuta. Hã? Tem escuta. Mas você vai supor... Quando não funcionou, não funciona outro. Entendi, mas vamos supor, eu vou abrir câmera. Uhum. A minha mulher tá me procurando. Uhum. Onde você tá? Vou fazer uma chamada de vídeo. Uhum. Se o cara tá aprontando, tem cara que é rápido, né? Ele desliga o telefone. Ah, desliga o telefone. Ah. É, porque se não tem internet, não tem monitoramento. Ah. Não tem internet, não tem monitoramento. E tem lugares que oscila muito a internet, né? Tem, tem bastante, tem bastante. E tem certos telefones que são meio que irrastreáveis. É mesmo? Telefone que não é rastreável? Não é rastreável. Esse aqui é rastreável? Você pode. Você pode configurar ele pra ele ficar irrastreável. Ninguém vai saber onde eu tô. Ninguém vai saber onde você tá. Ninguém vai saber o que você tá fazendo. O meu já é bastante bloqueado, algumas coisas assim. Ele é todo bloqueado. Mas você sabe que eu falo isso pra maioria das pessoas. Faz isso no seu telefone. Bloqueia. Porque hoje em dia, né? Tá bem complicado essas invasões. A vida da gente tá aqui, né? A vida. Nossa vida tá aí. O meu telefone, por exemplo, você não consegue abrir a tela principal. Você não consegue fazer um monte de coisa no meu telefone. É. É todo trabalho. E outra coisa que eu falo pros meus clientes. Não compra qualquer coisa de qualquer pessoa pra colocar no telefone do seu marido. Ou da sua esposa. Porque a vida dele ou dela está no telefone. Banco. É verdade. Você vai passar esse acesso pra qualquer pessoa, você não sabe nem pra quem você tá passando. Olha o risco que você tá correndo. Entendi. Olha o risco. Esse dia chegou um telefone até mim, que o menino foi colocar lá o programa, né? Pra minha cliente. E tava lá, todos os bancos dela abertos. Com saldo, tudo. Quer dizer, ela deu... Ele podia fazer o que ele quisesse. Então, olha que perigo. Olha o perigo. Quando você põe qualquer programa dentro do celular. Não. Não. Se você põe qualquer pessoa pra fazer esse trabalho. Entendi. É muito perigoso. É muito perigoso. Esse telefone que ela entregou, era dela ou era do marido? Era dela. Era dela. Era dela. Mas pra que ela queria colocar o dela? Ela queria blindar. Ela queria blindar o telefone? Blindar pra não invadirem, né? Pro marido não colocar nenhum programa, nada. Pro ex-marido que ela tava numa briga. De separar ou não separar com ele. Entendi. Tá? E aí ela queria blindar o telefone dela. Queria se proteger. Queria se proteger. Entendi. E aí ela mandou pra gente todo aberto. Todo aberto. Com tudo. Hoje em dia... Com tudo. Então, olha só. Se não tivesse em boas mãos, que graças a Deus eu tenho uma equipe muito boa que é muito responsável com relação a isso, né? Se caísse na mão de uns bandidos. Tava perdida. Tinha perdido tudo. E ia zerar todos os saldos. Tinha perdido tudo. Tudo. Ela tinha muito dinheiro. Muito dinheiro? Muito dinheiro. Que loucura isso. É louco. É louco. E as pessoas também não têm... É o desespero, né? Na hora do passional ali, do nervoso. Resolve isso aqui pra mim. Resolve pra mim. E não pode. Não pode. Tem muita gente que me procura na internet pra falar que sofreram esse tipo de golpe. Você já viu algumas reportagens, alguns vídeos que as pessoas fazem quando loca um apartamento? Aí, ah, tem câmera aqui. Aí quebra um negocinho. Ela tem uma câmera lá. Num quarto, por exemplo. Isso não pode. Isso não pode. Mas tem, não tem? Tem. Tem como descobrir se tem câmera, por exemplo, aqui? Tem os sensores. Tem os sensores? Tem os sensores que captam. Tem sim. Tem os sensores que captam se tem câmeras ou não num local. Então, alguma cliente te procura e fala o seguinte. Eu quero um sensor pra saber se meu marido colocou uma câmera no quarto. Uhum. E você fornece... Fornece pra... Tem? Bastante. Bastante. A gente vai... Ah, eu não quero eu fazer. Faz pra mim? A gente vai lá e faz toda a varredura. Toda a varredura. No carro. Aham. Rastreador, escuta. E quantas vezes a gente pegou o rastreador e escuta no carro? É mesmo? Muitas vezes. Vocês também procuram também no carro se tem? Sim. Se eu levar você no ambiente, numa casa, num local, a gente faz toda a varredura. Cara, isso era só filme de ficção. Antigamente colocava em sala presidencial. Hoje em dia em qualquer lugar, né? Hoje em dia coloca, sim. Eu assisti aquela série Falda, que o cara entrou de Israel, né? Que o cara entrou na casa lá da Palestina e colocou um porta-retrato. E o porta-retrato fazia transmissão em tempo real de tudo que estava acontecendo na casa. Sim. Com uma câmera super potente atrás de um porta-retrato. Uhum. Isso existe mesmo? Existe. Existe, existe, existe. É porque coloca-se câmeras nos bibelôs, né? Em qualquer lugar dá para se colocar uma câmera desde que tenha alimentação. Energia. Desde que tenha alimentação. E senão a bateria vai durar quanto? Três dias acaba, né? Isso não tem se for uma bateria. Eu tenho equipamentos que duram de dez a quinze dias de bateria. De bateria. De bateria. De bateria eu tenho. Mas isso é de uso teu, né? Para vender, né? Não, tem para venda. Tem para venda também? Para venda, é maravilhoso. Você vende mais equipamento ou você é mais contratada para ir atrás? Olha, está igual. Está igual? Está igual. Está igual. Vendo muito equipamento e sou contratada para ir atrás também. Então quando o cara compra alguma coisa, o cliente compra alguma coisa é porque ele já tem uma desconfiança. Ele está investigando por conta própria, é isso? Sim, quando a pessoa chega até mim, geralmente já... Que é só o flagrante. A maioria. Que coisa. Mas não é mais fácil separar? Seria mais fácil separar. O que que muda? Tem muita coisa em jogo, Celso. Tem muita coisa em jogo. Família, filhos, patrimônio. Acho que eu vou dar para você ver aqui, Patrícia. Você trouxe todas as coisas aqui, né? Família, filho, filhos, patrimônio. Tem muita coisa. É muita coisa em jogo. Então acaba querendo fazer algo mais, querendo pegar imagens para comprovar. Tem um fator principal, o psicológico. A manipulação psicológica. O cara está traindo e trata a esposa mal, é ignorante dentro de casa. O cara piora o comportamento em casa. Piora o comportamento e a esposa fala que tem traição, que ele está saindo com alguém, ele fala que ela é louca, fala para todo mundo que é louca. E para a família, eu já peguei casos de o cara ser perfeito na família, para a família da esposa. Entendi. A família amava, amava o cara. O cara era um anjo e estava traindo. Estava traindo. Então ela precisava pegar a imagem para, na separação, ela não passar por louca realmente. Ela precisava da imagem, entendeu? Entendi, entendi. Por isso que tem situações e situações. O religioso, tem religião que não separa se não tiver a imagem, se não tiver comprovada a traição. Tem religião disso que não... Já peguei muito pastor traindo. Já pegou o pastor traindo? Muito pastor traindo. Muito pastor traindo. Um caso engraçado que você falou. Você lembrou agora. Vamos lá. Lembrei agora. Não, isso é muita coisa, é muito trabalho. Teve uma cliente... Quer tomar um chá, um café? Eu quero um café. Cafézinho. Eu quero um cházinho. Faz o cafézinho. Eu quero um cafézinho e a conversa aqui tá boa. Teve uma cliente que ela me chamou... Vou colocar pra cá um pouquinho. Pronto. Uma cliente não. Ele era advogado. Ele é advogado. E ele tinha uma amante já há muitos anos. Inclusive tinha um filho com essa amante já de seis anos. Seis, sete anos. Que loucura isso. Só que ele ficava olhando pra aquela criança e sabia que o filho não era dele. Tinha quase certeza que o filho não era dele. Tá. Nós fizemos a investigação, pegamos a pessoa, inclusive com quem ela tava... Ela morava com o cara praticamente. Ele saia e o cara entrava. O meu cliente era casado. Sim. Ele tava querendo investigar. Amante dele. Amante dele. Tudo bem. Isso já há muitos anos que ele já era amante dela. Como ele... E ele meio que sustentava ela. Sustentava. Dava apartamento. Apartamento. Escola pra criança. Comprou uma escola pra criança. Sustentava criança em tudo. Comprou uma casa de massagem pra ela. Ah, entendi. Ela era garota de programa, mas ela comprou uma massagem e massagem mesmo. Sim, pra incentivar ela a ter um comércio e ganhar dinheiro. Isso, isso. Teve ter renda. Só que daí ela contratou umas meninas lá e fazia outras coisas dentro dessa casa de massagem também. Né? Aí que foi engraçado. Aí que foi... O que eu escutei, eu ri. Eu comecei a rir. E eu falei, não, você não acreditou nisso, né? Ela falou assim, então, Patrícia, eu mostrei as imagens pra ela e tal, que você pegou. Eu sei que o pai é o fulano, já. Esse cara aqui, quando ele saiu, o outro entrava. É, o meu cliente. Ele fazia um papel de tonto, é isso? Ele fazia um papel de bobo da corte. É que ela tava tirando proveito dessa situação. Ele tava sustentando ela todos esses anos. E o cara que tava com ela sabia. 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 Os dois sabiam. 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 Deixa ele vir aqui, ele faz a gracinha dele, faz o que quer. Você sustenta a gente, porque você sustentava os dois praticamente, né? Os três, né? Depois ele vai embora, a gente tá junto, infeliz da vida aqui. Ele vai embora, tá tudo certo. Nós pegamos todas essas imagens e a hora que ele entregou pra ela, ela falou assim que foi um equívoco. Aí ele falou assim, como assim, equívoco? Então, tinha um cliente que ele foi lá na casa de massagem e a menina que ia fazer massagem nele não foi naquele dia e eu tive que fazer massagem nele. E aí, eu tenho problema de pressão e eu desmaio. Tá. Eu desmaio. Então, na hora que eu tava fazendo massagem, ele, eu acho que eu desmaiei. Tá. E acabei engravidando. Aí eu comecei a rir e falei assim, não, não, você não acredita nisso não, Patrícia? Eu juro que ela falou isso pra mim, que desmaiou, porque a pressão, realmente ela tem a pressão baixa e ela tem essa coisa de desmaio. Mas diz que nisso ele pode ter se aproveitado dela. Ah, entendi. E ele acreditou? Então. O que aconteceu? Ele largou dela e a esposa separou dele, porque a esposa, nesse meio, nesse bolo todo, ela já sabia que ele tinha esse caso. Inclusive, quem pediu pra fazer o DNA foi a esposa. É lógico, ele tava sustentando uma criança que talvez não era filho dele. E a esposa já tinha visto que não era filho dele. Entendi. Né? E aí ele ligou uma coisa com a outra, começou a ficar esperto, me contratou, pegou a situação e ela veio com esse caô pra cima dele. Que desmaiou. Eu falei, gente, a esposa do pastor, a esposa do pastor também foi bacana. A esposa do pastor caiu no chão. Esse era pastor? Não, esse era advogado. Agora eu quero saber do pastor, do pastor. Do pastor, a esposa do pastor, quando ele entregou as imagens pra ela, ela deu uma de louca, falou que não era, que não tinha nada de ver e tal. Peraí, a esposa do pastor estava traindo? Estava traindo. Ele foi orar lá em Israel, ficou lá uns dias e me deixou fiscalizando aí a mulher dele. Eu vou lá orar, eu vou lá e você fica de olho na minha esposa. Fica de olho na minha esposa, né? Com fé em Deus. E você ficou? Eu fiquei, coloquei uma equipe atrás dela. Ela estava saindo com o cara, inclusive foi pro cinema com cara de mandado e tal. Só que tem uma imagem bem assim, reveladora, ela entrando dentro do carro do cara, o cara entrando dentro do carro dela. E aí quando ele mostra pra ela, ela fala que aquilo ali ela estava dando uma carona. Só que ele já tinha colocado uma escuta lá dentro do carro. E ele tinha pego todos os áudios e abriu o áudio pra ela ver. E aquele áudio bem explícito. Bem explícito. Falando coisas, sim, eróticas. Fizeram coisas lá dentro. Ah, fizeram coisas? Ah, é? O carro até chacoalhava assim. É mesmo? É. A hora que... Aí quando ela viu que a casa tinha caído mesmo, ela caiu no chão, começou a se estribuchar e disse que estava possuída. Ah. É que o demônio possuiu ela. Entendi. Né, e aquilo ali com certeza foi a hora que o demônio possuiu ela também. Ah, entendi. Aí ele teve... Eu falei, gente, você chamou... E aí, o que você fez? Ah, eu chamei o pastor pra vir exorcizar ela. Eu falei, você fez isso? Ele chamou o pastor? Chamou o pastor, mas separou. Separou? Separou. Exorcizou? Exorcizou, mas separou. Mas separou? Separou. Ele falou, vou exorcizar, vou tirá-lo da sua vida. Pronto, tirou da sua vida. Não, essa se superou. Essa se superou. Que coisa impressionante. Essas duas se superaram. Cada história, vou falar uma coisa pra você. E não vai parar de aparecer histórias assim na sua vida. Ah, não. Não vai parar. Não. Cada vez mais, né? Vem, vem muito. É muito trabalho. E eu vou conversando com as pessoas, aí eu vou lembrando, entendeu? Das histórias. Porque é muita coisa. Você acha que o pessoal tava traindo mais antes da pandemia ou depois da pandemia? A galera. Ah, agora tá muito mais fácil trair, né? As redes sociais tão mais, muito mais fáceis. Você acha que é mais fácil trair? Tá muito mais fácil. Muito mais fácil trair. Tá muito mais fácil hoje em dia trair. Aqueles amores do passado você encontra na internet. É, porque antigamente o cara pra falar com alguém ou era pessoalmente, ou era bilhete, ou era telefone fixo. Era mais difícil. Era mais difícil. Depois surgiu o Orkut. Tudo bem. Sim, Orkut. Agora as redes sociais, se você entrar na loja de aplicativos, você baixa um aplicativo que ninguém sabe que existe. Vamos supor, ó, descobriu um aplicativo que é de comunicação. Baixa aí, eu baixo aqui. A gente se fala por ele e ninguém sabe. Tem isso também, né? Sim. Hoje em dia tem vários canais de comunicação. Hoje em dia tá muito mais fácil você trair. E as mulheres estão terríveis. Você tá brincando. As mulheres estão terríveis. Tem coisas que eu pego, que eu tenho assim e falo, nossa, tá pesado. Tá pesado. O que que é pesado? Tá pesado. Teve uma parente de um, teve uma parente aí de um, de um dos diretores de uma rede de TV. Tá. Que ela estava saindo com três. Tinha um marido e estava saindo com mais três caras. Mais três? Aham. Três. Três caras. E ele contratou? Ele que me contratou. Não. Foi o cunhado dele. Ela era a irmã dele. A irmã? Desse diretor. É, irmã do diretor. Foi o cunhado. O cunhado contratou. Eu falei, eu quero ver se tem um homem na vida dela. Daí você falou, não. Tinha três. Não tem um homem na sua, na vida dela. Tem três! Não, e tinha um que a gente não conseguia pegar, Celso. Tinha um que a gente não conseguia pegar. Ela entrava num prédio da amiga, né? E o cara já estava lá. Acho que eu não sei se ele era conhecido dessa amiga. O cara já estava lá, ela saia com o carro dele lá de dentro e deixava o carro dela lá. Nós só pegamos... Você quer o chá ou o café? Chá. Chá? O chá está no menor? Eu já estou no menor. Achei que era o contrário? Peraí, pronto, aqui. Nós só pegamos esse flagrante porque ele colocou uma escuta dentro do carro dela. Tá. E ela entrou dentro do estacionamento do prédio, desse prédio da amiga dela, que eu acho que essa amiga era conivente com ela. Tá. Vai saber se o cara não pegava as duas. No áudio ela ligava. Vai saber. É. Né? No áudio ela ligava para o cara e falava que já tinha chegado. Ah, já estou aqui, já estacionei o carro. Entendeu? Ah, entendi. Aí pegou. Porque às vezes o celular não pega em estacionamento, né? Não, não tem como entrar em estacionamento privado, não. É. Não, só estacionamento e shopping. Aí estava gravando tudo. Estava gravando, estava gravando. Ó, já cheguei. Sim. Estou subindo. Isso. Não, estou subindo não. Você já chegou, aí ela entrava no carro dele e já saiu. Ah. Ela só deixava o carro na garagem da amiga dela. Ah, mas isso aí o pessoal faz muito em shopping, não faz muito em shopping? Muito. Estou indo no shopping. Mas essa foi esperta, ela foi para a casa da amiga. É, mas eu ouvi falar que tem o seguinte, estou indo no shopping. Aí vai no shopping, deixa inclusive o celular dentro do carro. Sim. Fala que esqueceu o celular no carro, sai do carro, entra no carro do cara e dali eles saem e vão para um motel, vão para a casa de alguém, sei lá. Sim. Tem muito isso, né? Sim, só que essa já estava esperta com essa situação, que as pessoas já estão espertas, né? Ela foi para a casa da amiga. Hum. Espertinha, mas deu errado, né? A mulherada está terrível. Você quer tomar seu café, você não vai esfriar? Eu vou. Café frio não merece, ninguém merece. Esse óculos aqui é maravilhoso. Deixa eu colocar. Enquanto eu coloco o óculos aqui, você toma o seu cafezinho. Esse óculos aqui, eu coloquei aqui, já era. Ele filma, ele fotografa. Com, é verbal ou não? Como que ele faz para fotografar? Ele tem um microchip. Ele tem um touchzinho do lado e tem um chip. Ah, deixa eu ver o touch dele, se eu acho o touch dele aqui. Tem um touchzinho aqui, ó, o touch dele aqui. Eu tenho um touch aqui, que deve ser para ligar. Para ligar e desligar. Aí esse botãozinho mesmo, ele aperta uma vez, ele tira foto, aperta uma vez, segura, ele grava. E aqui você baixa o que você gravou e carrega também. E grava em alta definição. Grava em alta definição. Quanto custa um óculos desse aqui? Depende muito, depende muito. Da qualidade? Depende muito da qualidade. Tem óculos desse aí, a partir de mil e pouco, mas tem óculos desse daí, nove, dez mil reais. Nove, dez mil reais? Isso, depende muito da qualidade. Caramba! E grava... Esse daí é o mais baratinho. Esse aqui, mil reais, mais ou menos. Esse é mil e quinhentos. Mil e quinhentos reais. Caramba! Então você está no restaurante? Ah, o cara fala assim, olhando de pertinho, né? Ah, mas eu estou vendo aqui dois buraquinhos aqui e tal, não sei o quê. Mas de longe ninguém vê. Não, de longe não vê. Se eu estiver aqui, olha que óculos style aqui, ó. Olha lá. Sim. Não estou style? Sim. Estou no restaurante aqui e tal e... Ninguém vai ficar em cima. E estou conversando com você aqui. Ha, 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 he, he, he. Sim. E estou gravando tudo. Sim. Que coisa, hein? É. O boné. E a alta definição. Essa é a alta definição. E grava tudo aí mesmo. Grava tudo aí mesmo. E depois eu só baixo ele. E ele tem um bluetooth também que passa na hora para a câmera do celular. Na hora? Que se a pessoa pegar... Sim, sim. Já faz um backup na hora. E esse boné aqui? Esse daqui... Hã? Ele grava também aí a câmera aí da frente, esse buraquinho da frente. Está brincando, deixa eu abrir mais aqui. Isso daí é para os agentes usarem em campo, né? Entendi. É, para não... Não gerar suspeita, né? É, não gerar suspeita. Então, vou colocar o boné para não estragar o cabelinho do tio aqui, mas está aqui o boné aqui. Estou com o boné aqui. Você não está vendo nada. Mas ali tem um lugarzinho que tem a câmera ali, né? Bem na frente. Você não vê de longe, ó. Você não enxerga mais, né? Não. Não dá para ver, né? Olha lá, é um boné. É bem discreto. E geralmente os bonés têm esse buraquinho na frente. Eu não sei para que servem aqueles buraquinhos na frente do boné. Deve ser câmera, porque esse aqui tem uma câmera aqui. Não, não. Esse tem câmera. Mas a maioria dos bonés, eles têm já esses buraquinhos na frente. É, muito legal. Inclusive tem uma decoração, um negócio do lado aqui, ó. Acessórios do lado que é até para enganar, né? Para dar uma respirada, eu acho, aqui na... Olha só aqui. Está vendo? Vocês estão vendo alguma coisa aqui? Acho que dá para ver, né? Olha lá. É uma câmera. E grava em alta definição. Alta definição. Quantas horas grava esse boné? 24 horas. Você está brincando? Sim. 24 horas gravando? Sim. A bateria dele aguenta 24 horas. Mas aí você pode... Posso abrir aqui para ver? Pode. Depende do quanto você usa, né? Olha, e é bem feito aqui dentro. Olha aqui, gente. Aqui dentro, aqui, ó. É uma estrutura muito... É, tem toda a parte aí. Feito aqui, toda a parte. Sistema. Todo o sistema aqui, hein? E você baixa também aqui, ó. On, off. É. USB. Você põe USB ali. E já... E tem várias cores, né? Tem várias cores. Várias cores? Tem vermelho, tem bege, tem preto. Tem várias cores. Quanto custa esse boné? Esse boné está R$ 950. R$ 950. Caramba, hein? Legal. O que mais eu tenho? Mas isso daí é mais para quem trabalha, né? Para quem trabalha... Quem vai em campo. É, vai em campo. O boné, o óculos, é para quem vai em campo. Tem muita gente que pede esse óculos para gravar reunião. Reunião? É. Porque tem umas reuniões em determinados lugares que as pessoas têm que deixar o celular fora. Ah, entendi. Ele usa isso aí. Não pode entrar com o celular. Ele usa esse óculos. Então usa esse óculos aí. Alguém já te procurou por assédio moral em empresa? Sim. Fala, o patrão está pisando em mim. Sim, sim. Já te procuraram também? Sim, bastante. Bastante? Bastante. Aí filma com óculos. Aí usa uma escuta. Isso aqui é uma escuta. Isso aqui é uma escuta? Isso aqui é uma escuta. Você põe onde essa escuta aqui? Isso daí você põe no bolso. Ah, isso aqui sai, não? Isso daí dá para pôr no carro também. Ah, ele gruda. Olha que legal. É um imã. Vamos ver se dá... Aqui, olha, na coisinha... Acho que é alumínio, né? Não, grudou. Olha lá, está vendo aqui? Grudou. Olha lá. Olha. E a qualidade é perfeita. O áudio é ótimo. O áudio é maravilhoso. E ele já é um pendrive, né? Que você faz assim... Ele já é um pendrive. Olha lá, galera. Já faz assim, chega lá e espeta. Você está na roça. É um pendrive. É um pendrive. Que grava. Quanto custa? Geralmente, isso daí eu vendo uma média de dois, três mil reais. Dois, três mil reais. Dois, três mil reais. Dois, três mil reais. Para gravar áudio. Gravar áudio. Ele não grava vídeo? Não. É só áudio? Mas ele tem com vídeo também. Tem com vídeo também. Tem com vídeo também. Caramba. Porque assim, às vezes também você pode só deixar em cima da mesa. Porque a pessoa está lá, um pendrive, sem o ímã, lógico, né? Sem o ímã, deixa em cima da mesa, está gravando, tem imagem. Pode deixar até no computador. Pode deixar até no computador, pega imagem de todo local. Ah, e quantas horas? Eu estava gravando muitas horas. Vinte e quatro também. Vinte e quatro horas também. Mas eu tenho escuta assim que dura dez a quinze dias. Dez a quinze dias gravando. E esse aí, o que é? Esse daqui é um reloginho que tem uma câmera dentro, mas aí ele está no sistema. Ah, um relógio que você deixa em casa. É. Isso daí é para gravar, para monitorar funcionário, babá, essas coisas. Uma babá, cuidadora de idosos. Cuidador de idosos. Já teve pedido para você investigar? Teve uma clínica que um funcionário saiu e montou uma outra clínica e estava levando todos os pacientes para a clínica dele. Que a gente fez a investigação e ele judiava desses pacientes. Meu Deus. Aí a gente pegou imagem e tudo, fechou a clínica que ele tinha montado. Primeiro que ele saiu de uma clínica, montou outra, trouxe os pacientes dali para ele e ele não era um bom profissional. Não era. Judiava ainda dos idosos. Ele judiava, é. É terrível. Por que não tem prisão? Foi numa região nobre aqui de São Paulo. Por que não tem prisão perpétua, né? Deveria ter. Então, eu acho. Porque criança, idoso, né? Pois é. Vou falar uma coisa para você. Então, aqui dá para ver que é um reloginho aqui. Quando liga, então, ele tem os digitais. É. Acho que deve estar assim. Essas microcâmeras são colocadas assim, pode ser colocada em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pode ser num iPad, numa xícara, num fone. Na tampa da garrafa. Na tampa da garrafa. Pode pôr em qualquer lugar. Se você... Daí um exemplo. Esse aqui você colocou, não? Não. A sua equipe. A equipe que colocou? E esse aqui também. Esse aqui também? Isso aqui o que é? Isso daí é uma caixinha de lenço. Mas se tiver no banheiro, pelo amor de Deus, hein? Não é? Como que faz aqui? Cadê onde está a câmera? Achou? Achei a câmera aqui. Caraca. Mas como que você vai ver uma câmera aqui, gente? Olha aí. Está vendo a câmera aí? Ó. Com a luz dá para ver ali, ó. Ali, ó. Ó. Aqui, ó. Está vendo? Não dá para ver. Se tiver no banheiro aqui, meu amigo, o cara vai ver você fazendo força. Não tem jeito. Não pode colocar em banheiro. É proibido, né? Câmera em banheiro. Proibido. Da cadeia, não dá cadeia? Dá. Da cadeia. É, não pode. Não pode de jeito nenhum. Que coisa, hein? Então, colocou aqui. Ah, a câmera está aqui. Ah, tem mais coisas aqui. Acho que tem umas câmeras. Acho que tem umas microcâmeras. Pode? Pode sim. O que é isso aqui? Isso tem um rastreador. Desse tamanho? Uhum. Pesado, hein? Esse é um rastreador. Profissional. Esse é profissional. Ele dura aí os dois meses de bateria. Dois meses. Caraca. Olha isso aqui. Já usou? Já. Para ser o marido, você está falando que vai para a academia. Mas está indo para um site. Esse é rastreador. Ele tem um imã. A parte de baixo é imã. Aí é imã. Está indo para um sítio lá. Aí você gruda. Aí você gruda. Grudou já era. Deixa eu ver aqui. É, tem imã também. Tem imã aqui. É igual aqui, né? Gruda. Esse aqui não grudou aqui. Mas é igual filme... Igual filme que eu vi era um filme americano. O cara chegava embaixo do carro e colou. Sim, sim. Escuta. Rastreador. Esse negócio é de filme. É de filme. É de filme, né? Uhum. Que coisa legal. Tem mais uma coisinha que eu achei aqui. Quer ver? Eu achei dentro da caixa aqui. Ah, meu amigo. Essa aqui eu vi na Áustria. Essa aqui, o que ela faz? Grava áudio. Essa dela tem áudio e vídeo. Áudio e vídeo? Áudio e vídeo. É maravilhosa. Se eu estou aqui, eu estou gravando você. Sim. E o cara pega aqui pela... Como chama isso aqui? Pela alça, né? Ele consegue direcionar a câmera para você, né? Então coloca no bolso. Ah, põe no bolso. Põe no bolso. Põe no bolso a caneta. E está filmando. Ou põe aqui em cima. Está filmando, está gravando. Tem que ser um bolso, né? Camisa social, né? Não essa aqui, né? É, camisa social. Colocou aqui. Está lá, estou filmando você. Está filmando. É. Isso demais é para a parte empresarial, né? A gente usa muito essas situações aí de colocar escuta, rastreador em objetos para a parte empresarial. Entendi. Porque essa aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi muitas canetas. Mas essa aqui é maravilhosa porque eu mesmo com a iluminação do estúdio aqui, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo ver o buraquinho aqui, ó. Ela não tem. Ela não tem. Ela não tem. Ela é totalmente imperceptível. Ela vem assim, bem e você não enxerga. Não vê. Não enxerga. Não enxerga, gente. E quantas horas grava? Essa daí, acho que ela dá em torno de 12 a 13 horas de gravação. Agora não dá medo. Bem carregadinha, bem carregadinha. Bem carregadinha. Não dá medo, vamos supor. Acho que a pessoa quando sabe que está gravando, o coração bate mais forte, não bate? Porque... Ah, é uma adrenalina. A investigação particular é uma adrenalina. Ah, é? Eu acho que é isso que... Vicia. Vicia. É uma adrenalina. Então é gostoso você estar ali fazendo aquela... Sabendo que você está pegando imagem escondida, que a pessoa... Aquela coisa de a pessoa não te ver, né? Nossa, vai me ver ou não vai me ver? A desconfiança. Nossa, é uma adrenalina imensa. Eu já fui fazer reunião... Medo de ser pego. De gravar reunião. Que era uma reunião importante. Eu queria gravar reunião. Mas eu não tive coragem. Por quê? Eu não tive coragem de gravar. Parece que eu estou fazendo algo errado. Nunca gravei nada. Nunca gravei nada. Sério? Não tive coragem. Não tive coragem. Mas reuniões que você... Agora, não. Reunião... Que você tinha que gravar. Foram reuniões, assim... Importante. Que precisava ter alguma coisa? Eu precisava ter... Não tem informação, mas eu precisava... Tem um conteúdo. Tem um conteúdo. Agora, entrevista, por exemplo. Eu vou dar uma entrevista hoje. Sim. Para algumas pessoas. É por escrever. Vai escrever? Vai escrever. Vai gravar? Vai. Eu também vou gravar. Então, eu abro aqui e gravo toda a conversa. Sim, sim, sim. Porque daí eu tenho um respaldo do que eu falei, né? Sim. Se os caras mudar, pegar uma frase fora de contexto... Sim. Eu gravo. E você sabia que, juridicamente, um áudio e uma imagem que você pega, estando naquele ambiente de conversa, você estando ali. Aham. Não é ilegal. Não é ilegal? Não é ilegal. Porque você está naquele ambiente de conversa. Você está ali conversando. Você está participando. Então, se eu entrar numa reunião com um pendrive desse aqui para gravar e a reunião for de interesse meu, de assunto meu, que eu também faço parte, não é ilegal? Não é ilegal. Mas eu não preciso avisar? O ilegal... Estou gravando? Não. Não necessariamente. Não necessariamente. O que seria ilegal é você gravar não estando presente. Deixar lá e você não está. Eu quero ver o que eles conversaram, mas eu não estava lá. Ah, aí é ilegal. Entendi. Entendeu? Mas desde que você participe, não. Não é ilegal? Não é ilegal. Que informação importante. Então, todo aquele sentimento de culpa que eu tinha, eu não precisava ter? Não precisava ter. E poderia ter gravado? Com certeza. Tranquilamente. Porque dá para você gravar. Porque você está participando daquela situação. Entendi. Você está ali. Então, você não está fazendo nada de ilegal. Agora, se você deixasse lá e não estivesse na reunião e ouvir terceiros, aí não pode. Agora, sobre pendrive... E hoje em dia, a questão da legalidade, até conversas de WhatsApp, print pode ser usado processualmente. Processualmente. Sim, no processo. Print. Antes não podia, agora pode. E áudio também? Áudio também. Agora, uma coisa que eu já vi, eu já vi vazar muito print de WhatsApp. Vaza muito, né? A pessoa printa, tal, não sei o que. Ou de redes sociais, manda DM, acho que a pessoa não vai... Não vai... Acho que está... Por exemplo... Está protegido. A DM do Instagram, não tem aquela instantânea que você fala que depois você sai e você fecha, né? Que você abre e joga para cima, tem a instantânea ali. Não sei como chama ali, privada. Privada. Mas, na verdade, se outra pessoa estiver logada, ela também tem acesso em tempo real à sua história privada ali, que você está conversando. Então, tem gente que acha que não tem. Tem. Mas tem. Agora, uma coisa que eu nunca vi é o cara grampear conversa de WhatsApp e áudio, você conversando em tempo real, uma ligação de WhatsApp. É possível ou não? Não. Não é possível. Mesmo com o programa espião. Porque é criptografado, é isso? É criptografado. Então, é por isso que eu nunca vi em jornal uma denúncia sobre pessoas conversando no WhatsApp. Não tem. Não tem como. Não tem como. É criptografado. Eles têm lá... Mesmo eles não conseguem, porque se você vê uma criptografia de uma conversa de cinco minutos... São letras. São letras de números. Letras de números. Letras de números, assim... Bilhões. É, quatro, cinco folhas. Mas você vê aquilo e você fala, nossa, não tem como. Não tem como. Não dá. Não tem como gravar. Por isso que a justiça vive bloqueando. Já teve dois ou três bloqueios de WhatsApp. Sim, pedindo. Sim. É. De WhatsApp. Eles não podem. Não tem como. Eles não têm acesso. Então, quer dizer que áudio, tudo bem. Pode ser usado como prova. Áudio. Compartilhar ali. Sim. Compartilhar. Sim. Print também. Mensagem escrita. Agora, uma conversa pelo WhatsApp. Conversa pelo WhatsApp, não. Se eu te ligar, não... Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Conversa pelo WhatsApp. Tanto que quando a mensagem é uma conversa muito importante, eu peço para a pessoa, liga pelo WhatsApp. Por quê? Às vezes, a pessoa que está querendo investigar um fulano, ela está sendo monitorada. Ah. Entendeu? Entendi. Pode ser que o marido tenha colocado alguma coisa, então, por segurança, já que ela vai querer fazer o trabalho, eu peço para ela me ligar por ligação no WhatsApp. Ou então, fazer videochamada. Eu faço videochamada pelo WhatsApp. Também não dá para monitorar. Não dá para monitorar. Mesmo com o programa. Entendi. Então, se o marido colocar... Já teve situações do marido ter colocado, nós pegamos recentemente até, do marido ter estar monitorando todo o celular da pessoa. Sim. E aí, a gente descobriu depois, porque nós pegamos o telefone dela para fazer a limpeza. E, por sorte, nós tínhamos feito só por áudio e por vídeo de WhatsApp. Então, isso ele não teve acesso. Você lembra quando o WhatsApp começou a liberar o WhatsApp na tela do computador? Que a pessoa escaneava lá. Logo no comecinho, o WhatsApp não avisava que o WhatsApp estava em outro lugar. Sim. E teve muitos casais que descobriram traições através disso. Através disso. Agora, parece que o WhatsApp avisa mais, né? Avisa. Avisa mais. O seu telefone está logado no Chrome. É. Se você entrar nas configurações do seu WhatsApp, você entra no WhatsApp. Ok. Aí tem lá a abinha de configuração. Tem aqui o... Deixa eu entrar no meu aqui. Tem aqui a engrenagem. Isso. A engrenagem. Aí tem... Aparelhos conectados. Isso. WhatsApp web. Ah. Aparelhos conectados. Aparelhos conectados. Vai aparecer quantos estão conectados ao seu telefone. Por exemplo, o meu está conectado em dois, está vendo? Tem dois conectados aqui. Dois conectados. Dois conectados. Mas eu conectei. Sim. Então, aí o que eu posso fazer? Eu posso entrar aqui e desconectar. Desconectar você. Eu vou entrar e vou desconectar o primeiro aqui. Sim. Desconectar. Vou desconectar aqui. Desconectei. Vai desconectar? Minha mulher não vai saber de mais nada agora. Pronto. Aí desconectar. Desconectei. O outro que está conectado aqui no meu, olha lá, é o Windows. Já é o aplicativo que eu baixei. Então, eu baixei e está no meu computador. Sim. Então, quando eu estou trabalhando, estou vendo as mensagens chegando. Mas eu baixei. É. Então, eu posso desconectar também. Mas tem gente que não sabe disso. Não sabe. Sabe que uma pessoa, um grande empresário aqui de São Paulo me chamou e falou assim, Patrícia, eu preciso saber o que está acontecendo porque eu estou sendo monitorado. Ah. Falei assim, não, mas como assim? Por que o senhor acha que está sendo monitorado? Não, porque meus filhos, porque ele tinha uma briga com os filhos dele por causa de dinheiro, essas coisas. Ele estava morando com uma outra pessoa e eles parecem que tinham uma rixa com ela e tal. Era uma briga total. E meus filhos sabem onde eu vou, sabem com quem que eu estou, o que eu estou fazendo. Falei assim, mas o senhor já viu o seu telefone, se não está sendo monitorado. Eles tiveram acesso ao seu aparelho de telefone? Não, meu aparelho, eles não chegaram nem perto. É certeza? Não, não, não chegou nem perto. Falei, ok. E a sua casa? Eles frequentam a sua casa? Não, eles vêm aqui e tal. Estou achando que está cheio de escuta, não sei o que, não sei o que. Porque, tá, tudo bem, a gente pode fazer uma varredura e ver se tem escuta na sua casa. Esse dia eu fui, porque eu estava próximo. E aí foi uma equipe, a Patrícia veio e ele queria falar comigo, pessoalmente. Falei, não, tudo bem, eu vou. E eu fui com a equipe. Então, a equipe foi fazendo a varredura e a gente conversando. E aí eu perguntei para ele, falei assim, seu telefone? Não, eles não pegaram. Posso usar seu telefone um pouquinho? Deixa uma olhadinha aqui. Deixa uma olhadinha. A hora que eu peguei o telefone e ele aqui do meu lado. Falei assim, eu faço questão que o senhor fique do meu lado. Ele, não, tudo bem. Aí eu fiz isso, entrei nas configurações, WhatsApp e Web, tinham lá dois telefones conectados. Então, eles estavam monitorando localização, conversa, menos o áudio, né? Conversa, ligações, eles estavam monitorando tudo dele. Ele falou, Patrícia, mas eu vi aqui, não tá? Eu falei, então, tá aqui. E já fazia coisa de sete, oito meses, porque tem o tempo, né? Sim, tem o tempo. Tem o tempo. E já falou, ó, tá aqui, oito meses. Te monitorando, sabendo tudo de você. Eu até printei para ele, para ele não perder, para depois, né? Daí eu apaguei, limpei, tudo direitinho, eu printei. Falei assim, não, eu perguntei para o senhor, mas eu não sabia disso daqui. Ele não sabia que tinha essa situação. E os filhos monitoravam tudo o que ele fazia. E ele estava em pânico. Ele não estava nem saindo de casa mais, porque ele falou assim, gente, tem gente atrás de mim. Tem espião atrás de mim. Tem espião atrás de mim. Na verdade, é o celular entregando tudo. A verdade era o celular, e o celular, você já, alguma vez, você já entrou no seu telefone e você falou alguma coisa, né, relacionada, vamos por a... A carro. 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 Aí você entra lá no seu WhatsApp, aparece um monte de carro, 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 Google, carro. Direto. Gente, o que que acontece? Você está sendo monitorado. O tempo todo. O tempo todo. Aliás, equipamentos de investigação, vai aparecer um monte agora aqui no meu celular. Vai. Você está ligado o tempo todo aqui, a gente está conversando. Sim. Vai aparecer um monte de coisa. É um perigo. É o tempo todo monitorado. A gente está sendo monitorado. O tempo todo. É incrível isso. Eu digo, depois de Deus, depois de Deus, quem mais sabe da gente é o Mark Zuckerberg. O Tietchan Zucchi. É, porque ele está no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, ele sabe da nossa vida. Tudo. Tudo. Sim. É impressionante. Você pega, vamos supor assim, se eu entrar aqui no Google Viagens aqui, e eu não coloquei nada no Google. Nada. Eu vou viajar. Mas se eu entrar lá, Google Viagens, e tem um programinha, acho que é Travel, coloca lá, eu não sei se eles desabilitaram agora, mas ele me dava o meu roteiro de viagem sem eu pedir. Sem pedir. E dizendo, você pode visitar tal lugar, tal lugar, tal lugar, dia tal, você vai para tal hotel. Já sabia hotel? Sim. Sabe hotel? Sabe tudo de mim. Sim. É um negócio assustador isso. É assustador, é assustador. Quando você estiver numa situação que você não queira ser monitorado de jeito nenhum, desliga. Desliga o celular. Desliga o celular. Você sabe que meu amigo... Desliga, porque daí não tem problema. Meu amigo trabalha com segurança digital, ele tem uma empresa de segurança digital. O celular dele não tem nada. Não tem um aplicativo baixado. É só WhatsApp. E assim, todo bloqueado. Sim. Então ele não usa nada. Porque ele já sabe dessa situação. A gente já monitora nada. Você baixa um... Não teve... Tem uma briga, inclusive, do TikTok nos Estados Unidos, dizendo que o governo chinês monitora todo mundo através do TikTok. Já ouviu falar sobre isso ou não? Isso faz tempo que está monitorando. É, faz muito tempo. A gente já monitora diretamente. Agora falando desse aqui, ó. Esse aqui tem uma história que eu quero te lembrar. Que teve um pessoal que usou desse aqui numa conversa de política. E eles gravaram a conversa e depois foram se reunir. Você lembra dessa história? E esqueceram, na hora de apertar, apertaram o botão errado? E esqueceram de apertar o stop? Não, não... Não lembra? Não, acho que não. E continuaram... Depois eu vou te falar fora do ar. Continuaram falando, gravando e entregaram o pendrive como prova. Porém, eles continuaram falando. E estava toda a conversa deles aqui também. Depois da reunião. Sim. Então tinha conversas também depois da reunião que eram comprometedoras. Nossa. E eles entregaram e esqueceram de pausar e parar de gravar. Meu Deus. Então a pessoa, às vezes, tem que saber usar bem, né? Tem que saber usar. Tem que saber usar. Não é qualquer um. Não é só comprar. Eu falo muitas vezes. Às vezes as pessoas falam assim. Ah, vou comprar uma escuta na internet, gente. Não faz isso. Porque vai chegar tudo em chinês. Você não vai saber usar. Tem um monte de gente que vem trazer pra mim rastreador de escuta que não sabe nem usar. Na hora de colocar o chip, coloca o chip errado. Tem que ter uma orientação. Tem que ter um suporte. E tem que ter, principalmente, a parte psicológica. Alguém orientando, entendeu? Exatamente. Porque é difícil. Investigação não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Qualquer um fazia, exatamente. Patrícia, eu quero te agradecer. Qual que é seu TikTok, aliás? Qual que é seu... Seu TikTok é Patrícia Carani. Patrícia Carani. Patrícia Carani. Com Y no final. É Carani. Carani. Com K de que bom, Y no final. Y no final. Muito bem. Através de lá te acham em todas as redes, não é isso? Todas, todas. YouTube, Patrícia Carani. Instagram, Patrícia Carani. Só Patrícia Carani. E pode te seguir pra ouvir as histórias e pode te seguir também pra pedir algum serviço. Pode me seguir pra contratar. Pode me seguir pra pedir algum serviço. Pode ficar à vontade e não tenha medo. Tá legal. Bom, você que tá acompanhando pode ser aqui, gostou. Então, se inscreva aí. Já clica no sininho pra receber notificações de novos vídeos, tá bom? E se inscreva aí e siga também a Patrícia Carani nas redes sociais. Patrícia, muito obrigado. Eu adorei porque eu tirei um mil... Quer entregar agora? Pode entregar agora. Dá um geralzinho aí, Mite. Boa. É um presentinho nosso também. É uma caneca com câmera. Nossa, que delícia. Com câmera? Ô, meu Deus. Vou tomar muito cuidado com essa caneca aqui. Muito legal. Você analisa os presentes que você ganha? Você analisa? Ah, às vezes sim. É? Às vezes sim. Porque pode ter alguma coisa, né? É, não sou bem eu que faço isso, né? A gente tem uma equipe boa lá de... Você sabe que... Já ia encerrar, mas teve aquela história daquele cara que morreu na Rússia, que era um... Era inclusive um influencer. E ele tava palestrando e a menina entregou um presente pra ele. Você viu essa cena, não? Ela entregou um presente pra ele. Era uma escultura. E quando ele abriu a escultura, a escultura explodiu. E ele acabou falecendo. Então tem que tomar cuidado realmente. Tanto na espionagem também como no terrorismo, não é verdade? Com certeza, com certeza. É presente de grego, né? Exatamente. Famoso presente de grego. Famoso presente de grego. Sim, com certeza, né? Você conhece a história, né? Conheço, conheço. É, muito perigoso. É, muito perigoso. Senhoras e senhores, Patrícia Carani no Pode Ser. Espero que você tenha gostado. A gente volta aí na nossa programação com mais uma entrevista logo, logo. Beijo, obrigado, Patrici. Obrigada a você. Adorei. Eu também adorei. Obrigado.